O que foi, acho que você se lembra, Eduardo, que você tinha me sugerido ler o artigo que você escreveu. É verdade, eu recebi também a tua mensagem, não sei se eu cheguei a responder, mas... Isso, respondeu. E aí o que eu fiz, logo depois que eu terminei de deu teu, eu li o do Vinícius e do Francisco. E terminei o deu deles e li o do Jacóia. Essa triangulação, pelo menos para mim, foi muito importante para poder entender um pouco melhor as considerações que vocês fazem em sala. Foi realmente muito, muito, muito legal. E o que eu acabei fazendo também, eu me lembro que eu tinha feito umas anotações que o professor Jacóia tinha... Não sei se vocês se lembram, mas naquele encontro que você promoveu, Eduardo, do Schopenhauer, o professor Jacóia fez uma apresentação e eu me lembro que eu tinha notado algumas coisas daquela apresentação que, no meu entendimento, são muito úteis para essa discussão que a gente vem tendo. Então, eu voltei lá no canal, assisti a apresentação dele, e, puxa, esse jogo aí de quatro atos foi bem bacana para entender melhor essas questões. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, boa tarde para todos vocês. Como é que vão? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Oswaldo? Tudo, e você? O Vinícius está por aí também. Boa tarde, Vinícius. Tudo bom? Olá, tudo bom. Todos, o João, Cláudio, Sandra, Tibério. Oi. Deixa eu acertar aqui que eu não... Eu só estou conseguindo pelo celular, viu? Vamos ver se essa semana vai... É, mas é bom estarmos todos aqui reunidos de novo. Semana passada foi cheio de percalços. Mas é fácil parte da vida virtual, né? Mas, se eu acertar, o Jefferson e o Vinícius seguraram bem a bola. Finalzinho. É. A gente tem que estar preparado para tudo isso, né? Porque... Na verdade, a gente fez um teste com o Vinícius, né? Para ver o que ele fazia se acabasse sozinho. Aprovado. Assim que não tinha mais professor, eu falei, vamos agora para o bar. Daí foi isso que a gente fez. Daí vocês entraram no paradoxo, né? Eduardo, se me der licença, eu só queria muito rapidamente agradecer aqui ao Vinícius pelo convite para a apresentação do pós-doc dele. Eu aceito com muita honra, com muito prazer. E fico muito feliz com isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado, Jacóia, pelo aceite. Vai ser muito importante para mim, para todo mundo, para as suas considerações. Obrigado mesmo. Obrigado. Quando, Vinícius? Logo divulgaremos, fazemos um cartaz de divulgação, mas vai ser no dia 20 de outubro agora. Vai ser numa terça-feira. Isso, é durante a disciplina mesmo. Então, já estaremos... Só que vai começar um pouco mais tarde, mas vai ser nesse horário. Está prevendo para as 18h15. Todo mundo convidado, podem convidar pessoas também. Certeza. É um lugar bacana para a gente debater. Até lá a gente já vai poder depois se encontrar para tomar uma no bar para comemorar a sua... Gostaria, gostaria. ... sua apresentação, se Deus quiser. É virtual ou presencial? É... Por enquanto, só virtual, né? Por enquanto, só sim. A gente podia fazer presencial, mas aí dá um sentimento de bolsonarismo, assim. Eu levo o cachorro, Francisco. É, podia ir, mas não vou, né? Só para não... Não dá aquele gostinho, né? Você vai chegar lá no bar, o cara vai falar... Ah, desencana, isso é uma gripezinha, isso aqui, aí você vai ficar nervoso, né? Melhor não ir. É que vocês têm histórico de atleta. É, eu tenho. Nós tínhamos o professor também, que trabalhou com a gente, que era não só atleta, como nadador. É, caiu no... É, morreu de... Morreu o seu asfixiado de Covid. Isso aí é duro, né? Bem no começo, né? Aqui do professor. Não foi no começo. Não foi tão no começo. No começo da pandemia. É. É. Bom, o que temos para hoje? Diga, Vinícius. Bom, hoje nós temos os dois textos do Patrícia. Sim. É... Semana passada a gente não combinou de alguém apresentar o texto. Não sei se alguém, né, espontaneamente leu e tem vontade de fazer algum comentário sobre. Uhum. Mas, se não, o que... Bom, o Patrícia tem uma característica diferente, porque o Patrícia assistiu as aulas do Canguilhã. O Patrícia tinha vinte e poucos anos em maio de 68, durante 68, na França. Estava na Universidade Francesa, na Paris 8, que foi um dos centros universitários que protagonizou os movimentos de 68, junto com os secundaristas. Então, a característica da entrevista dele foi bem diferente das demais, porque ele, na primeira parte dela, ele não fala dos textos, mas fala dos textos. Porque o que ele está colocando na fala dele é um pouco da experiência dele, de coisas que ele vivenciou. E, nisso, ele vai dando um panorama de elementos que estão apresentados no texto. Por exemplo, a gente tem dois textos dele. Um se chama O Erro, O Conceito e O Vivente. Jorge Canguilhã, no momento filosófico francês, da segunda metade do século XX. Ora, o momento filosófico francês da segunda metade do século XX é tudo isso que está ecoando e respingando no nosso modo de fazer filosofia até hoje. E o Patrícia esteve estudando em Paris durante esse momento. Então, ele acaba, na entrevista, falando um pouco sobre isso, sobre o que é esse momento, o que estava a filosofia na França, como ela estava, etc. E, nesse primeiro texto, ele, inclusive no livro, ele é o primeiro capítulo do livro que a gente está organizando. Porque ele traz um pouco de dados biográficos do Canguilhã, mas não fazendo uma biografia, mas dados biográficos no sentido do percurso teórico dele. Porque no Canguilhã, a gente falou isso há um tempo, em um dos primeiros encontros que tem, quando a gente estava falando do Bilbao, do Alejandro Bilbao, o texto dele que se chamava Para Compreender os Fatos, antes a psicanálise, que é a psicologia, não sei se vocês lembram desse texto, ele tinha como um subtítulo que era Canguilhã antes de Lafon, e não explicava por que era esse Lafon, esse nome. E era o codinome do Lacan, olha só, o codinome do Canguilhã durante a resistência, durante a resistência francesa. Então, porque a gente conhece o Canguilhã a partir da tese de 1943, que é o normal e o patológico, e se descobriu, a partir da publicação das obras completas dele, esse Canguilhã, que se chama Canguilhã Perdido, alguns autores têm alguns artigos que falam disso, assim, existia um Canguilhã ali, esse Canguilhã antes do Lafon, antes do Lafon, antes desse período de resistência. E aí o Patrício comenta um pouco nesse primeiro texto, essa passagem desse Canguilhã anterior ao Canguilhã posterior à Segunda Guerra Mundial. E qual que é o marcador importante? Primeiro é a saída, o mais significativo que a gente mais comenta, é o pacifismo, que era a adesão ao pacifismo do Émile Chartier, ou, que também tinha um codinome, que era o Alain, um dos professores do Canguilhã no Liceu, que é o ensino médio francês. Esse professor tinha um ideal, tinha toda uma circulação de ideias que estava saindo do desastre do que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, havia um engajamento político, filosófico, cultural, desse pacifismo integral a todo custo, etc. Mas aí o que vai acontecendo conforme vai acendendo o nazismo? Esse pacifismo começa a ficar incipiente, porque o que eu estou falando está no texto, tá bom? Então, a gente pode depois ir consultar lá também. Mas aí o que acontece com esse pacifismo? O Patrício pontua que ele começa a ter uma perda de sentido histórico, porque o que está acontecendo na Alemanha, o que está ocorrendo na Europa, que vai desencadear na Segunda Guerra, não dá para fazer um engajamento à lã, à lã, à Emile Chartier. E aí começa a ocorrer um conjunto de movimentos por parte de vários setores da França, como o setor acadêmico, de ter esses engajamentos na resistência. O Canguilhão deles, Jorge Polidzer é outro, Cavallès é um outro também conhecido, são esses nomes mais importantes da filosofia. Esses dois que eu citei morreram jovens, já tinham uma produção com seus 40 anos, mais ou menos, morreram no campo de concentração, foram assassinados, foram fuzilados. E aí a gente vai percebendo no Canguilhão, então, o que o texto vai abordar é um pouco essa transição desse pacifismo para esse outro engajamento da resistência. Quando o Canguilhão trabalhou, as funções dele na resistência eram de transportar documentos, informações, dado que ele era professor nas universidades públicas, em Estrasburgo. Ele assumiu o posto para substituir o Cavallès, que foi para o Front, e aí ele conseguia circular pelo território francês, fazendo o transporte dessas informações, mas durante algum tempo ele trabalhou num hospital de campanha que foi montado no sul da França em algum front de conflito lá com os alemães. E aí é onde também o Canguilhão entra e fica escondido e trabalhando meio escondido num hospital, que eu e o Jefferson agora estamos fazendo essa pesquisa, mais o Jefferson do que eu, mas estamos trabalhando nisso, que nesse período da resistência o Canguilhão fica num hospital que é de Saint-Albain. É um hospital que está sendo dirigido por um personagem catalão chamado François Tosquelles, que já está fugindo do regime franquista e encontra esse lugar para ser exilado. E é um hospital psiquiátrico e o Canguilhão fica ali por algum tempo também acompanhando e fazendo a formação dele de medicina, porque o Canguilhão cursa medicina no início da guerra, ali ele faz os primeiros... Ele entra na faculdade de medicina na metade da década de 30, final da década de 30, então ele faz uma espécie de estágio ali. E aí a gente está tentando encontrar as relações dessa passagem do Canguilhão com esse François Tosquelles, porque qual a importância dele? Ele é entendido como um dos principais nomes da psicanálise institucional, psicologia, que desencadeia depois a clínica da borda, que o Tosquelles avalia como o desencadeamento do hospital dele em Santa Albana, o hospital psiquiátrico, porque a clínica da borda é coordenada por ninguém menos que Guattari. Então, a gente vai percebendo, conforme vai estudando esse movimento, como tinha muita coisa misturada ali, um conjunto de ideias, que hoje a gente consegue, talvez, fazer essas separações, de entender, assim, ah, Deleuze, Guattari, Canguilhão, Foucault, mas semana passada, semana retrasada, a gente falava, né, que vai ficando um pouco difícil de fazer o demarcador, né, Bachelard, Canguilhão, Foucault, Bergson, enfim, vai ficando, a gente vai tentando entender como é que são esses fluxos de trabalho. E o Frans Fanon, que também trabalhou nesse hospital, do François Tosquelles, que fez, que formou um monte de gente nesse sentido. Posso fazer uma pergunta para o Eduardo? Não sei se ele está por aí. Aquele Lebran que a gente estudou, que vocês mandaram um texto, que fala de toda epistemologia, é uma epistemologia positivista, é o mesmo Lebran que a Maria Lúcia se refere? Que veio ao Brasil, que realizou estudos aqui, é o mesmo? É o mesmo, sim, Rafael. É o mesmo. É o mesmo, sim. Obrigado. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. E aí, pensando que é o erro, o conceito e o vivente, o título do capítulo, ele vai mostrando como essa perspectiva das normas, dos conceitos, que o Canguilhão vai tentando, vai trabalhando ao longo da filosofia, sempre está um pouco relacionada com essa perspectiva de que o conceito não capta o movimento do vivo, do vivente, que é uma palavra bem difícil de traduzir, porque a gente já falou várias vezes, o vivã tem essa característica característica de um verbo no infinitivo. Sim, se a gente fosse fazer uma tradução, mas não é exatamente isso. Ele também pode ser entendido como vida e tal. Então, toda essa perspectiva de não se deixar conter em conceitos ou em normas totalizantes, totalitárias ou totalizadoras da experiência viva, da existência viva. é um pouco esse talvez o pano de fundo que sustenta grande parte das perspectivas filosóficas do Canguilhão. E aí, quando a gente olha para a Segunda Guerra e ele participando dela como resistente, saindo do pacifismo, se engajando na resistência, vai fazendo mais sentido essa relação de crítica que ele vai fazendo ao conceito enquanto um elemento que reduz ao máximo a totalidade da existência. E o segundo capítulo, esse eu não vou falar tanto, ele é mais interessante de ser lido, porque ele fala sobre... Bom, talvez poderia falar, mas vamos ver o que acontece. Chama Canguilhão e os professores de filosofia. É muito interessante, porque ele analisa outra característica do Canguilhão, que são os lugares institucionais pelos quais ele passou enquanto filósofo ou enquanto professor de filosofia. E aí revela uma outra característica deste pensador que estamos nos debatendo nesse semestre. se no primeiro artigo o Patrício fala sobre essas posições filosóficas, do pacifismo, da resistência, do afastamento com Bergson, da aproximação de Bergson, esse segundo artigo ele vai falar dos lugares nos campos de filosofia que o Guilherme passou. Por exemplo, ele deu aula no liceu, que é o ensino médio francês, foi professor na universidade, participou da resistência, bom, então atuou enquanto médico nesses lugares, mas no hospital, etc., mas ele também ocupou outros lugares, como depois da guerra, ele foi inspetor do ensino de filosofia, não sei o que seria um cargo correspondente no Brasil, mas talvez um avaliador da CAPES, do MEC, que faz a avaliação que vai nos centros de ensino, nas universidades, ver como é que está sendo ensinada a filosofia e isso aí gera uma outra perspectiva até paradoxal que o Henrique, na entrevista que a gente fez com o Henrique que a gente mostrou na semana passada, ele mostra essa característica do canguilhão de também trabalhar na jurisdição, na inspeção das normas, da forma como se daria o ensino de filosofia. No entanto, no artigo do Henrique, do Henrique, do Patrício, que a guilheram os professores de filosofia, ele mostra com bastante exemplo como a perspectiva de ensino que o canguilhão propõe da filosofia se destaca e briga o tempo inteiro com um modelo de manual, um modelo de fazer aquela sucessão, evolução histórica da filosofia, como se ela fosse um conjunto de avanços conceituais que fossem cada vez para o melhor, mostrar a história da filosofia numa linha do tempo que acende, que acende, que acende. Então, ele ele situa esses lugares que o canguilhão passou tanto de fomento ao pensar filosófico, de incentivar isso, como de fiscalização ao modo como a filosofia estava sendo 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 executada. E aí, ele também faz uma análise muito específica que é um modelo de ensino francês, de um negócio que chama um paradigma Victor Cousin, é o nome de um personagem que modelou o ensino de filosofia na França e como ele, no final do texto, ele mostra como o canguilhão é alguém que problematiza isso ao mostrar o esgotamento desse modo de pensar a filosofia, que é um modo de manual, que não incentiva o pensar. É bem bacana ler esse texto do Patrício porque ele faz uma pesquisa nos arquivos canguilhão que estão lá na escola normal superior, no instituto que estão sendo preservados lá e só podem ser acessados pessoalmente, o máximo que a gente consegue pela internet é o catálogo que tem lá e não podem ser publicados, o canguilhão escreveu que ele não queria a publicação desses manuscritos e lá tem todos os cursos do canguilhão, ele redigia todas as aulas, então todas as aulas que ele deu estão lá e também tem os relatórios de avaliação de docentes que ele fazia enquanto inspetor e aí esse texto do Patrício ele busca esses relatórios, ele faz uma espécie de transcrição porque não pode transcrever mas alguns trechos só, então ele vai mostrando como que o canguilhão construiu essa avaliação e conclui no final que talvez o que cabe a um professor de filosofia é o que ele necessita, é muito interessante porque ele vai, aproxima muito quando ele fala das perseguições que não podem haver aos professores de filosofia, aos ensinos de filosofia, muito interessante para o nosso contexto e daí ele coloca um tripé que acaba do que canguilhão sustentaria enquanto alguém que pensa a função da filosofia o que o professor de filosofia precisa não pode perder a liberdade de trabalho uma vinculação com a experiência e o tato e isso é muito bacana porque daí ele vai ele tem análises de aulas ele vai lá e assiste a aula de professor o canguilhão assiste a aula e faz o relatório do que aconteceu naquela aula o que esse professor fez interessante o que não fez é bem bacana esse trabalho então acho ele muito interessante a gente tê-lo em português agora porque abre também algo dá uma oxigenada assim nas coisas que a gente sabe e conhece do canguilhão para além do normal e patológico para além desse canguilhão que é entendido como problematiza a medicina problematiza a psicopatologia um canguilhão que está pensando as normas ou o exercício conceitual no métier filosófico então é mais ou menos por aí o que esses dois textos vão fazer e a entrevista do Henrique ele vai falar coisas bem bacanas então eu acabei pegando trechos fazendo a legenda de trechos longos que eu pensei em exibir aqui para longos assim de 20 30 minutos o maior deles que é a primeira parte Vinícius eu queria só acrescentar algumas coisinhas aí sobre essa segunda parte sobre esse segundo capítulo porque realmente essa conexão que você está me ouvindo está ok o Patrício realmente além desse passado dessa contemporaneidade que você falou ele é especialista em Vitor Cousin o texto mais importante dele o livro mais importante dele é um livro sobre Vitor Cousin então e que foi justamente o cara que reorganizou Sorbonne a estrutura de ensino que você que você mencionou aí é devedora a Vitor Cousin quer dizer um ensino acadêmico formal histórico alguma coisa vamos dizer que merecesse o combate do canguilhado então justamente quando ele ocupa essa função ele traz essa noção que para a gente hoje parece vamos dizer muito tranquila de filosofia como despertar das consciências da reflexão com ponto de vista crítico mas não era não era assim que as coisas se davam até porque a gente não pode esquecer que na França a filosofia não depende da universidade então uma coisa que se passa na universidade é uma coisa que se passa na França em Paris em todos os lugares nas mesões essa é outra coisa então você vai dizer ah mas a universidade francesa que produziu Sartre mas Sartre não é um produto da universidade francesa e nem mesmo canguilhado então quando ele traz essa autonomia a ideia da normatividade ele ele aplica eu estou meio preocupado aqui em relacionar como que nós vamos trabalhar como que eu vou poder trabalhar canguilhá na disciplina sobre democracia que está acontecendo na segunda-feira porque justamente essa passagem da filosofia da vida para as civilizações para os regimes políticos e tal é uma passagem meio problemática aqui para nós que costumamos ver esse tipo de coisa com certo conservadorismo então é preciso entender muito bem que o que o canguilhante quer fazer é mostrar que justamente essa essa ligeireza que existe na natureza na vida ela deve ser resgatada para as sociedades também então essa passagem da normatividade biológica da normatividade social ela precisa ser vista com olhos bem atentos para não cair na ideia de um darwinismo social desses apoios conservadores nas ciências da vida então quando o canguilhante vai fazer empenhar esse papel é justamente na tentativa de fazer do exercício da filosofia um ato de normatividade mas normatividade é assim como ele entende na vida na sua filosofia da vida não é um plágio não é buscar selecionismo esse tipo de coisa para justificar atrocidades políticas é justamente o contrário eu não sei se isso ocorreu para alguém que está nos assistindo mas eu preciso ficar claro porque senão daqui a pouco o que vão dizer do canguilhante ele está no time errado não é isso que se deu então a própria ideia dele e veja que coisa interessante que eu acho que a gente precisa refletir isso hoje não se trata de ser de esquerda não é que ele era um progressista é que ele dava um estatuto crítico para a filosofia que implicava inclusive nesses relatórios aí que você mencionou ele critica o professor panfletário aquele que está lá fazendo política de sindicato aquele que está pregando alguns autores que ele acredita está lá pregando o marxismo isso foi um momento politicamente aquecido na Europa toda então ele diz esse professor que também está aqui fazendo publicidade da esquerda também não está permitindo não está criando oportunidade que o seu estudante de filosofia seja crítico seja reflexivo e que encontre que normatize a sua própria ideologia que construa a sua própria ideologia então é interessante porque ele fica numa posição meio desconfortável ele está propondo uma coisa que desagrada todo professor que tinha perspectiva de ser vamos dizer militante que tinha ideologia por trás as obras dele sempre trazem vamos dizer subliminarmente uma denúncia da ideologia que a ciência traz seja na forma conservadora quer dizer tudo aquilo que não é normativo que não dá autonomia normativa de pensamento pro seu estudante ele se acréscimo e o Patrícia tem bem essa condição de fazer esse confronto porque ele é um especialista em Cousin e convive com essa revisão inclusive em 2018 a gente fez um congresso lá na Paris 7 na Paris 8 sobre maio de 68 até para sair um livro agora proximamente e foi o Patrícia trouxe bastante gente contemporânea de 68 e a reflexão foi muito em torno disso basicamente da reforma universitária aquilo que os estudantes queriam o 68 tem lá uma coisa que tem lá um mito de que foram estudantes que queriam ir ao banheiro acabaram brigando com não sei o que saíram à rua protestando e aquilo virou uma bola de neve teria começado lá em Nanterra na Paris 10 e aí virou todo o 68 como entre outras coisas uma necessidade de reforma universitária e aí essa vamos dizer essa universidade mais crítica mais aberta ela 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 encontra eco nesse momento aí se bem que ela ainda está muito longe a universidade francesa está muito longe de ser o que a gente imagina que ela é e e o Patrícia bom então isso mas essa oportunidade a gente está trazendo esses amigos esses colegas do exterior e o Patrícia é um sujeito que merece ser conhecido aqui no Brasil ele é mais conhecido aqui na América do Sul ele é professor é visitante no Chile na Argentina não sei se no Uruguai também porque ele entre outras coisas ele é especialista também em filosofia da América Latina e no Brasil ele tem um pouco menos de relação ele é mais vamos dizer ligado a Marilena Chaui foi ele que deu que mobilizou politicamente o título honoris causa da Marilena na Paris 8 foi a gestão dele se não me engano então é um sujeito que merece ser conhecido assim do nosso público então essa iniciativa de trazê-lo tanto para o livro como para a entrevista ele já esteve aqui na PUC já o trouxe uma vez ele já deu umas duas palestras eu acho que a gente podia passar agora então para ver um pouco da entrevista e para ter um pouco mais de contato com ele dá licença Boca por favor estão me ouvindo? sim está ok eu queria complementar um pouco isso que você disse e trazer um pouquinho das coisas que ocorreram durante a leitura dos dois textos bom quanto ao texto a respeito do erro dos conceitos etc bom efetivamente é um texto maravilhoso né e mostra tudo aquilo que o Vinícius falou aí sobretudo a questão do resgate da história conceitual que isso é uma coisa extremamente importante e sobretudo a relação entre o conceito e a história né mas eu queria também dar aqui algum testemunho primeiro eu gostaria de colocar para vocês a questão com a qual se encerra o segundo texto sobre professor de filosofia o texto termina com um ponto de interrogação e justamente isso que eu gostaria de problematizar quer dizer eu acho que é a interrogação significativa primeiro momento seria tentado a pensar bom a gente espera que você responda essa pergunta né que você escreveu o texto para para formular e deixa a pergunta no ar essa é minha observação preliminar a segunda observação eu queria saber de alguém de vocês eventualmente do Vinícius se alguém dispõe de uma cópia do livro do ensaio ou do artigo sobre a situação na França isso me interessou particularmente muito mesmo de quem de quem que é esse texto do do canguia a conferência que o fermer é o nome dele né sim que ele a situação da filosofia na França me interessou profundamente quem tem quem está colecionando os os textos digitalizados é o o Vinícius é possível que se ele não tiver ele consegue para você se tiver eu agradeceria muito sim eu consigo sim eu acho o texto me parece de um interesse fora do comum e a minha terceira observação é justamente em acréscimo a isso que o Boca falou isso tem uma importância vital para nós brasileiros eu vou tentar explicitar um pouquinho mais porque a meu ver é porque de fato como o Boca já tinha mencionado Victor Cousin é muito importante do ponto de vista da organização do ensino da filosofia na França e de fato ele é uma pessoa que os rumos da historiografia francesa da história da filosofia e isto para nós tem uma importância muito grande porque no momento em que se inicia todo esse movimento que parte do Victor Cousin seja para acolhê-lo seja para rejeitá-lo formam-se vertentes importantíssimas da historiografia francesa da história da filosofia dentre elas aqueles que são os responsáveis pela formação do departamento de filosofia da USP mas enquanto temos um balanço a meu ver genial desta história no livro do Paulo Arantes sobre o departamento francês de Ultramar há um capítulo específico do Paulo Arantes que trata do Mangué e do Lévi-Strauss mas eu acho que seria muito importante e o Paulo Arantes não faz resgatar este vínculo entre a mission francese que vem para o Brasil e praticamente modela o departamento de filosofia da USP com Cusano e acho que seria para nós assim de um interesse extraordinariamente vivo entrar agora em uma discussão anos depois com este trabalho que o Paulo Arantes fez de reconstituir digamos assim a gênese do departamento de filosofia da USP e ele liga aí particularmente essa missão que vem que vem com Mangué vem com Lévi-Strauss etc mas também não nos esqueçamos disso com Bastide e com Guerrou e Goldschmidt esse tipo esse tipo esse tipo de filosofia que a gente faz hoje que é conhecido como modelo uspiano de filosofia ou seja aquilo que ficou conhecido a meu ver lamentavelmente como estruturalismo é no fundo é no fundo alguma coisa que emerge desta corrente de tradição da historiografia francesa da história da filosofia e emerge um pouco mais ou menos em paralelo e de modo muito similar àquilo que faz o Kanguian contra a hegemonia do Vitor Então eu creio que esse trabalho Vinicius que está trazendo para nós aqui ele é muito importante do ponto de vista da nossa própria identidade de como esse modelo que nasce justamente deste mesmo período ele é contemporâneo ele nasce desta mesma ambiência de que nascem esses textos que nascem esses textos do Kanguian e essa prática do Kanguian eles de certa maneira definem o perfil da filosofia no Brasil e quando o Boca mencionou a possibilidade de que o autor o Patrick seja mais conhecido aqui etc também seja importante para ele também conhecer do outro lado o que aconteceu aqui como é que essas ideias se institucionalizaram aqui e deram origem a um modelo eu diria a uma espécie de projeto de ensino da filosofia que marcou a história do Brasil e que vige até hoje perfeito então nesse encontro de 68 quer dizer 2018 sobre 68 eu apresentei um texto lá inclusive Patrícia assistiu a minha apresentação sobre o método de leitura de Freud de Monzânia e fazendo aliás típico representante dessa escola isso totalmente dentro 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 da apresentação que o Monzânia faz no Freud movimento do pensamento tem todos esses professores aí ou mencionados ou subliminar todo mundo ali toda essa tradição e aí você agora lembrou uma coisa interessante porque assim eles conhecem essa gente porque uma das características desse período foi que a França acho que até os anos 75 77 ela pagava para os seus doutores recém-doutores para ser professor em universidades estrangeiras a fim de fazer um tipo de divulgação da filosofia francesa foi assim que a gente recebeu do Moguê até o Lebrun isso o o o o próprio bom todo o time que veio ali o próprio Grandier que foi um dos últimos também foi professor assim então nem todos quando porque o Grandier quando volta acaba sua vida no Kinamen no Colégio de França ele teve uma vida proeminente lá como professor mas nem todos tiveram por exemplo Moguê ninguém sabe quem é as pessoas da nossa geração na França não conheceram porque quando eles voltam para a França nem todos tiveram uma carreira acadêmica frutuosa o próprio Lebrun ele ficou em X alguma coisa assim se bem que o Lebrun toda livraria que você entra lá na França tem uma estante dele nesse ponto em termos mercadológicos ele está lá presente então eu acho que e isso que você falou foi interessante porque toda essa reconstituição que a gente andou fazendo aí do do e focando a psicanálise a recepção filosófica da psicanálise a gente nunca pensa esse contexto francês que motivou essa iniciativa a gente pensa a partir dele e como ele logo desemboca e como tem aquele período do estruturalismo Goldschmidt a gente aí fica meio raivoso e começa a fazer uma certa oposição isso aí porque tem que quebrar um pouco o estruturalismo então a gente pega mais a ponta do que o rabo o começo lá da coisa então sem dúvida essa indicação sua eu acho muito interessante eu acho que o Vinícius que está mexendo com isso levantando coisa eu acho que tem que chamar atenção para isso porque é em resposta a esse ensino que toda essa geração aparece é uma tendência mefasta a meu ver de descartar logo o Victor Cousin como encletismo etc se não tem mais importância mas pelo contrário isso foi um momento muito importante na história do ensino da filosofia na França institucionalização da filosofia na França sim sem dúvida eu acho que ficou um alerta interessante e inclusive eu acho que eu vou comentar isso para o Patrícia porque eu acho que ele ele conhece todos esses nomes inclusive os que tiver no Brasil ele conheceu também mas eu não sei que tipo de vinculação se ele já refletiu sobre essa vinculação dessa gente como resposta a reforma como prática da reforma universitária francesa eu acho que fica o registro aí e a gente deve se ocupar disso sim e seria um grande interlocutor gente para as nossas próprias discussões sobre o panorama hoje porque esse modelo que é um modelo hegemônico já não é mais um modelo monolítico você tem dentro da USP uma série de frações e fora da USP óbvio o panorama brasileiro da filosofia mudou muito hoje ele seria um grande interlocutor para a gente sobre esse respeito é porque até o Paulo Arantes comenta isso depois o Brasil começa a se abrir para outros países os seus estudantes vão fazer as suas pós-graduações também Inglaterra Alemanha Estados Unidos e aí começa a diversificar mas até então acho que do 30 ao 60 ali prevaleceu era a França sem dúvida sim vou 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 mencionar isso com o Patrício acho que a gente quer um filão que a gente precisa explorar sem dúvida só um testemunho pessoal participei muito dessas praticamente minha geração inteira foi formada no meio dessas brigas do Monzano também e tal e uma vez num dos encontros da BOF que aconteceu lá no Rio Grande do Sul se eu não me engano não sei quem é que disse que não me lembro mais agora a pessoa que disse mas estava um clima muito pesado na sala estava lá Marilena Chaui etc e alguém disse assim é esse pessoal da USP eles são no fundo só se vêem a si mesmos eles acham que filosofia no Brasil filosofia profissional no Brasil é o modelo uspiano mas acontece que antes do modelo uspiano já existia filosofia no Brasil e ao lado para além do modelo uspiano existem várias outras modalidades de se fazer filosofia no Brasil etc uma briga terrível eu me lembro que naquele momento estava o Tugendhat lá que é um adversário vigoroso do estruturalismo e história da filosofia então foi de certa maneira cooptado para aqueles que punham em questão o modelo uspiano e a Marilena que não é de fugir da briga nessa ocasião ela disse uma coisa muito interessante eu falo bom mas vocês falam no modelo usp de filosofia como se houvesse o modelo usp de filosofia bem a história da filosofia que eu faço é muito diferente da história da filosofia do Porchat é muito diferente da história da filosofia do Chanotti etc não existe o modelo uspiano agora não resta a menor dúvida que o Paulo Alentes tem razão que o departamento francês de ultramar o departamento de filosofia é o departamento francês de ultramar esse departamento que foi consolidado através da missão francese de Mobley etc com todas as vicissitudes e dificuldades que isso implicou historicamente e resgatar olha ler esse texto Vinícius foi para mim uma maravilha porque recuperei toda essa discussão toda a história dessa discussão realmente é um apressamento dizer que a USP tem um modelo ou a Unicamp tem um modelo que qualquer uma tem um modelo talvez até porque apesar do reflexo da vamos dizer assim do combate da hegemonia mesmo essas missões francesas elas têm lá os próprios franceses reconhecem ela tem lá um sentido colonialista então eu acho que quando ela cai aqui no Brasil e o Foucault ao dizer isso que a gente era um departamento ele provocou uma certa sanha assim no brasileiro de ser um filho mas um filho que renega de muitas formas o que foi feito lá tanto que esse texto que eu escrevi sobre o Monzani eu digo que ele é um resultado bem sucedido de descolonização sem dúvida o Monzani não é um aluno fiel disciplinado dos seus mestres pelo contrário ele criou um pensamento próprio autonomia claro claro assim como todos os outros não foi só ele todos esses foram alunos então acho que acho que a USP e a história da filosofia do Brasil teve um movimento de resistência sempre em todos os sentidos o tempo todo com certeza queria só fazer um comentário colegas pessoal eu vejo assim mais acho que mais clareza assim né para o fato de ter feito o doutorado lá com a Maria Lúcia e tudo o que eu vejo mais assim talvez mais consistente é uma cultura onde certas preocupações são importantes não tanto um modelo no sentido estrito da palavra mas assim uma experiência que vem através desse processo inteiro passando por tudo isso e que funciona de um modo razoavelmente diferente em cada um deles efetivamente eu acho que inclusive é um modelo que permite essa digamos assim esse processo ele permite esse grau de intensificação de peculiaridades de cada um desses professores e dos pós-graduandos também existe uma certa transmissão de um ponto de vista cultural mas eu não vejo particularmente um rigor de preocupações monolíticas Longe de advogar o aspecto do monolítico mas um traço de estilo e eu vou dar um exemplo aqui um exemplo que não poderia ser mais atual e na verdade ele é até anedótico cômico né mas ontem na aula do Vinícius ele começou a aula se referindo a uma espécie de condenação dos manuais de história da filosofia e dos dicionários de filosofia esse é um traço que marca um estilo propriamente os pianos filosofia que todos nós herdamos não se recorre a manual de história da filosofia não se recorre adicionar filosofia é arquitetônica é arquitetônica dos sistemas né filosofia fazer filosofia é recuperar a arquitetura lógica do sistema a leitura imanente da obra etc esse é um traço que você pode digamos considerar bastante próprio um elemento comum a todo esse gênero ou modo de fazer ensino da filosofia história da filosofia que marcou bastante profundamente a nossa história não estou dizendo não estou fazendo nenhuma crítica aqui pelo contrário eu próprio soube dessa maneira e acho muito bom isso é uma característica agora são características que elas vão também no subtexto das coisas não são apenas muitas dessas maneiras de trabalhar ou até mesmo o olhar que é dirigido para a filosofia ficam como que subjacentes a todas as coisas efetivas que são feitas e de certo modo inconscientes no processo também sim sim desculpe Francisco eu acabei te interrompendo mas é isso o Lebrun define bem eu até encaminhei aí o artigo dele da revista manuscrito para todo mundo ter muitos já tem porque a gente já o trabalhou com ele mas encaminhei de novo ele dá ali a referência que me parece que isso é o eixo isso é o comum de todos nós que é o exame histórico e filológico essas duas ocupações elas são frequentes nós substituímos o manual a autoridade do historiador pelo contexto autóctone pela história análise do autor como alguém que se criou ali que tomou decisões que inventou conceitos do ponto de vista histórico e o filológico como o Monzani diz vamos trabalhar o Freud como um texto e agora vamos descobrir as artimanhas desse texto isso parece que está bem consolidado é o lado saudável que depurou esse negócio de estruturalismo ou não o que tinha de bom para ficar foi isso e aí cada um foi para casa e passou a fazer isso passou se tornou um pouco de partida isso não se discute mais é como o Eduardo falou já ficou inconsciente no procedimento e por isso por isso que a nossa filosofia é boa a gente não estou falando isso por pedantismo quer dizer você vai para fora você vai muito para fora você sabe que não é uma questão de dar autoria mas você sabe que a gente não fica devendo nada para ninguém é assim claro você vai à Alemanha falar de Nietzsche mas o que é isso mas você fala com propriedade o Gelson vai lá e fala com propriedade todo mundo fica análise então é um absurdo os analistas brasileiros dominam toda a análise francesa eu acho que as consequências aqui foram muito boas e nos colocam nós só temos o problema da língua as pessoas não conseguem ler o que a gente escreve detalhe eu tenho uma neta que fala não dá para a gente trocar de língua eu já podia trocar pelo inglês pelo menos mas enfim vamos lá vamos ver o vamos ver o o vídeo vamos lá vamos lá vou colocar aqui eu selecionei um trecho longo que é de mais ou menos meia hora o que a gente pode fazer se alguém em algum momento vocês quiserem interromper vocês falem daí eu corto e a gente vai comentando para não ficar o bloco inteiro pode ser? ou eu corto de tempos em tempos mas fiquem à vontade para interromper estão vendo mas a legenda vai dar para enxergar bem vai no dia o Lucas que traduziu alguns artigos para o livro também ajudou a gente na entrevista então se não veio o Lucas também participando eu quero fazer exatamente o que você está esperando em todo caso eu gostaria de dizer que eu não vou ser muito original eu vou tentar restituir alguns textos que eu não sei se você conhece ou não em todo caso eu partirai de uma remarca de Giuseppe Bianco na revue filosofia da França e do l'étranger de 2020 ele nos diz que quando Guilhem jusqu'en 1985 ele era considerado como um filosofia e um historien de la médecine e das ciências de la vida um successeur de Gaston Bachelard à la tête de l'Institut de História das Ciências e das Techniques da Rue do Fours da Sorbonne então e depois até essa data para o Master para o Lecour em Guilhem que foi um tenant de l'épistémologia historique française após Léon Brinjuic após Auguste Comte após Bachelard e avant Foucault e donc Giuseppe Bianco nous dit que Auguste Comte Bachelard Foucault bon Foucault avocat son article Mort de l'Homme ou Épuisement du Cogito avec l'article de Canguilhem sur les Mosées et les Choses de Foucault avec l'article de Foucault La Vie l'expérience et la science de 1985 avec l'écho du séminaire de Canguilhem Qu'est-ce qu'une idéologie scientifique en 69 chez les Althussériens finalement donc Canguilhem pourrait apparaître comme quelqu'un de proche du marxisme anti-humanisme autant que du structuralisme mais justement toute la question c'est que ce Canguilhem là qui est celui que moi j'ai d'abord connu et que tout le monde a d'abord connu quoi est remis en cause par les années 2000 2002 2006 2008 c'est-à-dire le moment où on commence à travailler à découvrir et à travailler sur les textes de Canguilhem qui ont été publiés avant la Deuxième Guerre mondiale et c'est en particulier donc d'abord un article de Braunstein qui s'appelle en 2002 qui s'appelle Canguilhem avant Canguilhem et puis aussi l'apparition de ces œuvres complètes à partir de 2011 et puis l'ouverture donc des archives Canguilhem au Cafès à la rue d'Ulm donc ce que Bianco nous dit c'est qu'il n'y a plus un Canguilhem mais il y a plusieurs Canguilhem il y a un Canguilhem qui apparaît comme un militant pacifiste un élève d'Alain un cancien jusqu'en 1936 il y a un Canguilhem qui est professeur de lycée jusqu'en 1941 et qui fera d'ailleurs un manuel de philosophie il y a un Canguilhem étudiant en médecine en 1936-43 il y a un Canguilhem résistant pendant la guerre il y a un Canguilhem professeur de philosophie à Strasbourg à la Sorbonne il y a un lecteur d'ouvrage de philosophie de sociologie de médecine d'histoire de la philosophie il y a un inspecteur général de l'instruction publique il y a un président de l'agrégation de philosophie il y a aussi un directeur de thèse de doctorat donc ce que nous dit Bianco et je terminerai là-dessus pour cette référence c'est que Canguilhem lui-même nous dit finalement ce que vous présentez comme mon œuvre c'est la trace d'un métier il dit ça dans un fameux colloque du Collège international de philosophie auquel je vais participer et qu'est-ce que c'est qu'un métier Bianco nous dit un métier c'est une pratique normée de production et de transmission de connaissances pratique normée de production et de transmission de connaissances impliquant un corpus de textes des institutions des interactions avec des pairs et le développement de dispositions et de valeurs donc cette définition elle est quelque peu sociologique mais ce qui est intéressant chez Bianco qui si je ne me trompe a passé un certain temps au Brésil c'est qu'il transgresse toujours il outrepasse la sociologie son problème c'est plutôt de se tenir à l'écart d'une approche trop philosophique et trop idéaliste des textes c'est-à-dire de se distancier d'une analyse qui serait simplement la cohérence des dispositifs spéculatifs ou les influences subies par tel ou tel philosophe il dit dans l'histoire de la philosophie traditionnelle il y a un inconscient disciplinaire on pense finalement toujours par rapport à une philosophie qui serait une essence et qui aurait été qui aurait subi des avatars dans l'histoire et lui il essaye donc de chercher ce que ça peut être que cette image du métier qui commande finalement la production philosophique de Canguilhem en tout cas moi j'avais 20 ans en 1969 je confesserai que contrairement à la phrase célèbre de Paul Nisan dans Aden Arabi qui disait j'avais 20 ans et je ne permettrai à personne de dire que c'est le plus bel âge de la vie moi je dirais plutôt que j'avais 20 ans en 1969 et je ne permettrai à personne de dire que ce n'était pas le plus bel âge de ma vie puisque j'avais eu comme professeur à Reims Alain Badiou Jean Boreil disciple très proche de Canguilhem François Regnaud Michel Thor et j'allais moi-même ensuite arrivant à Paris pour faire une cagne et des études de philosophie à la Sorbonne suivre les cours de Canguilhem les derniers cours de Canguilhem sur la médecine grecque d'Hippocrate à Galien et je lui ai acheté le normal et le pathologique à 17 ans en 1967 et études d'histoire et de philosophie des sciences à 18 ans en 1968 en tout cas c'est tout ça qui m'amène à faire quelques années plus tard un cours sur Canguilhem à Paris 8 à l'université de Buenos Aires à l'université de Rosario de Tucumán aussi au Chili ou au Brésil d'où sortira donc le premier texte que vous avez publié c'est-à-dire l'erreur le concept le vivant Georges Canguilhem et le moment philosophique français de la seconde moitié du XXe siècle bon mes questions elles sont donc marquées par cet héritage l'héritage de ce que Badiou a nommé le moment philosophique français dans un fameux texte que vous pouvez trouver en espagnol dans enfin ce texte s'appelle Panorama de la philosophie française contemporaine et c'est une conférence faite à la bibliothèque nationale de Buenos Aires en 2004 et qu'est-ce que dit Badiou ? Badiou dit que entre 43 et les derniers écrits de Deleuze c'est-à-dire qu'est-ce que la philosophie ? il y a un moment philosophique français ce moment philosophique français il serait donc comparable au moment philosophique grec avec Aristote avec Platon avec Socrate ou au moment philosophique allemand avec Kant Hegel et Schelling et comment s'origine ce moment philosophique français ? ce serait dans une première approche à une polémique sur la notion de sujet une polémique sur la notion de sujet qui viendrait de Descartes Descartes comme vous le savez est à la fois théoricien de l'animal machine du corps physique et puis théoricien de la réflexion pure du corps du tout et donc ce serait à partir de la lecture de la méditation cartesienne de Husserl une conférence faite à Paris que se clive l'interprétation de Descartes entre d'une part une interprétation que tirerait par exemple Sartre dans la transcendance de l'Hugo et puis l'interprétation d'un Kavaïès dans méthode axiomatique et formalisme donc pour Badiou les philosophes du moment philosophique français se caractérisent par une quadruple opération intellectuelle cette quadruple opération intellectuelle c'est d'abord donc une opération allemande héritage de Hegel en rupture avec lui avec Husserl avec Heidegger avec la relecture de Nietzsche c'est-à-dire l'idée que la philosophie française va chercher en Allemagne un nouveau un nouveau rapport entre le concept et l'existence nouveau rapport entre le concept et l'existence la seconde opération de cette philosophie française de ce moment philosophique français ce serait se positionner contre une philosophie de la connaissance c'est-à-dire promouvoir une conception de la science qui se rapproche de la création de l'activité artistique la troisième le troisième requisite ce serait en quelque sorte la place centrale singulière donnée à la question du politique tous les philosophes de cette période tous les philosophes français de cette période donc entretiennent un rapport singulier à la politique depuis Sartre Merleau-Ponty jusqu'à Foucault à Tusser Deleuze etc ils cherchent un nouveau rapport d'Ibadiou entre le concept et l'action entre la philosophie et l'action et puis aussi donc quatrième opération l'idée de moderniser la philosophie de la rapprocher donc du présent de la rapprocher des nouvelles formes de l'art et des nouvelles formes de la vie donc ce qui implique une transformation du style philosophique et puis aussi une attention portée à l'écriture dans la philosophie donc enfin dit Badiou donc une discussion avec la psychanalyse quoi donc Badiou va identifier deux traditions de la philosophie française contemporaine de ce moment philosophique français de la deuxième moitié du XXe siècle d'un côté un vitalisme existentiel qui a son analyse dans Bergson qui passe par Sartre par Foucault par Deleuze et puis un formalisme conceptuel avec Brunswick avec Atthusser et avec Lacan donc le programme philosophique français des 50 dernières années du XXe siècle ce serait donc ne plus opposer le concept à l'existence le concept est vivant deuxièmement inscrire la philosophie dans la modernité la sortir cette philosophie de l'académie deuxièmement troisièmement abandonner l'opposition entre philosophie et connaissance entre philosophie de la connaissance et philosophie de l'action montrer que la connaissance est elle-même une pratique quatrièmement dit Badiou se situer directement sur la scène politique faire de la philosophie une pratique militante c'est ce que quelqu'un comme Atthusser appellera faire une intervention philosophique se donner le droit en tout cas de parler au moment du politique ce qui est par exemple quelque chose qui n'existe pas pratiquement dans la philosophie allemande si on se donne le droit de parler au moment du politique en tant que philosophe on trahit le métier de philosophe cinquièmement reprendre la question du sujet à la lumière de la psychanalyse et puis enfin inventer un nouveau style philosophique donc cette analyse elle va être largement entrer largement dans une controverse qui s'origine au texte de Foucault sur Canguilhem la vie l'existence et la science en 2001 Foucault nous dit donc il y a deux voies deux traditions pour caractériser ce moment philosophique français ce serait une philosophie de l'expérience du sens et du sujet et il nomme Bergson Lachelier Mendebiran Sartre Merleau-Ponty et puis une philosophie du savoir opposée donc à cette philosophie de l'expérience qui serait une philosophie du savoir de la rationalité du concept Poincaré Coutura Comte Cavaillesse Bachelard Coiré Canguilhem or par exemple l'un des points intéressants c'est de voir que Badiou dans Deleuze ou la clameur de l'être en 1997 va revenir sur ce partage toujours en plaçant à la commande l'opposition entre Bergson et Brunswick mais lui il nous dit ceci il nous dit Bergson c'est l'intuition concrète du temps conduite jusqu'à une métaphysique de la totalité vivante et il nous dit que par exemple dans cette tradition qui va suivre ça va s'inscrire Sartre paradoxalement qui façonne à partir de la théorie intentionnelle de la conscience un concept de la liberté métaphysiquement isomorphe à la vie berksanienne et puis il dit aussi Deleuze qui assume la modernité de la filiation berksanienne qu'il va laïciser et puis donc à cette voie berksanienne il oppose la voie Brunswick la voie des idéalités mathématiques conduite jusqu'à une métaphysique de la raison créatrice et dans lesquelles on trouverait par exemple Albert Lothman et son interprétation de Heidegger en tout cas cette distinction Badiou la reprend dans Légique des mondes en 2007 il nous parle du mysticisme vitaliste de Bergson ou de la philosophie de l'intensité vitale de Bergson qui est à l'origine d'une lignée qui nous dit-il passerait passerait par Canguilhem Foucault Simondon Deleuze et puis il oppose à ça la voie de l'idéalisme mathématicien de Poincaré qui inspire Cavaillès Coutura de Zanty Althusser et Lacan et Badiou lui-même donc ce qui m'intéresse simplement c'est que Canguilhem passe de l'autre côté c'est-à-dire que par rapport à la description à la typologie à l'inscription donc de deux lignées de deux chemins de deux traditions qui travaillent donc la philosophie française depuis le début du XXe siècle donc Canguilhem change de camp comme Foucault d'ailleurs lui-même qui passe aussi du côté d'une voie qui serait celle qui s'origine à Bergson en tout cas Bianco qui travaille sur cette controverse nous dit que finalement ça sert à quoi ce bilan ça sert en tout cas à une chose ça permet de repérer la désuétude de la division entre philosophie analytique et phénoménologie entre la philosophie anglo-saxonne et la philosophie continentale et ça permet de montrer que d'une manière ou d'une autre ce qui se produit dans cette deuxième moitié du XXe siècle en France c'est une autre manière de penser alors l'un des problèmes soulignés par cette controverse cette autre manière de penser ce serait donc cette figure singulière des rapports de Canguilhem à Bergson alors là aussi j'ai évoqué ça un tout petit peu dans mon premier article mais bon c'est une piste qui serait très intéressante à travailler et qui l'a été par la suite comme je y reviendrai tout à l'heure en tout cas Canguilhem a d'abord Roche Bergson il a d'abord même il s'est montré très heureux du pamphlet de Politzer sur la fin d'une parade philosophique le Bergsonisme il est disciple d'Alain il est aussi quelqu'un qui est dans la mouvance du Nurkaïmien Celestin Bouglet il est l'héritier de l'épistémologie bachelardienne pour la seconde moitié du XXe siècle mais Canguilhem va aussi trouver dans la philosophie de l'élan d'Ital de Bergson une critique de la connaissance mécaniste du vivant qui a aussi une portée éthique donc ce qui me semble l'un des points importants c'est ce que trouve finalement à plusieurs reprises et d'une manière comment dirais-je qu'il faudrait examiner de beaucoup plus près ce que peut trouver Canguilhem dans Bergson il y trouve dans la connaissance de la vie en 1952 l'idée que la pensée du vivant doit tenir du vivant l'idée du vivant et puis aussi en 1966 dans le concept et la vie il nous dit que la valeur de l'apport du bergsonisme c'est d'avoir compris le rapport exact de l'organisme et du mécanisme d'avoir des organes artificiels qui prolongent le vivant alors maintenant on en arrive à cette question c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Canguilhem est un représentant de l'épistémologie historique française bon là je me référerais à des textes que vous connaissez sans doute bien qui sont les textes de Lecour encore une fois ça veut dire que on est dans une épistémologie qui est très éloignée de l'épistémologie anglo-saxonne très éloignée du cercle de Vienne du positivisme logique de la philosophie du langage on dit aussi que d'une certaine manière on est dans l'héritage d'Auguste Comte et surtout de Bachelard Bachelard qui est donc crédité par Canguilhem lui-même de quatre axiomes le primat théorique de l'erreur c'est-à-dire que le vrai apparaît toujours sous la forme de la rectification de l'erreur deuxièmement la dépréciation spéculative de l'intuition qui peut être utile mais qui doit être détruite en toutes circonstances elle doit être détruite et puis troisièmement le réel de la science doit être construit c'est-à-dire l'esprit scientifique doit toujours dire non donc Descombes avait écrit dans le même et l'autre aussi ce rapport entre Bachelard et Canguilhem et il les avait rapprochés sous cet aspect d'un air de famille qui dirait que tous les deux postulent que l'épistémologie c'est une affaire de philosophie et non pas de science là il y a une très grande un très grand philosophe si vous voulez qui va animer aussi toutes les discussions de l'époque par exemple quand Badiou polémique avec Michel Serres dans le recommencement excusez-moi je ne me souviens plus du titre exact le recommencement du matérialisme dialectique il dit justement l'épistémologie ne peut être qu'une affaire de philosophie et non pas une affaire de science donc l'épistémologie c'est une affaire de philosophie le deuxième postulat ce serait que la philosophie des sciences elle est intéressante sous condition de devenir une histoire des sciences la troisième idée de décombe pour rapprocher donc Bachelard et Canguilhem c'est de dire que c'est une histoire critique et philosophique c'est-à-dire que l'histoire des sciences ce n'est pas la même chose que les autres histoires elle est critique et philosophique et puis l'idée aussi que cette histoire des sciences elle mène à une réflexion plus large sur le caractère historique de la rationalité donc la philosophie ne doit venir ni après ni avant la science mais doit être contemporaine de la science ce qui veut dire entre autres choses se positionner contre toute théorie de la connaissance il s'agit non pas de produire une réflexion sur la connaissance en général mais il s'agit de mener une réflexion sur les sciences donc toutes les questions de la théorie de la connaissance et singulièrement celles des rapports entre sujet et objet sont récusées donc l'épistémologie historique c'est quoi selon ses auteurs c'est une réflexion historique sur les sciences qui intervient a posteriori la philosophie des sciences est en même temps une histoire des sciences et puis cette histoire elle est une histoire jugée une histoire récurrente de réflexe on peut par exemple exemplifier ça comme le fait le cours avec le texte sur l'histoire du concept de réflexe c'est à dire cette thèse qu'Anguilhem soutient en philosophie dans les années 50 comme vous le savez ce qu'Anguilhem nous dit c'est que Descartes n'est pas l'inventeur du concept de réflexe mais plutôt que c'est Willis qui est cet inventeur donc ça veut dire que le concept de réflexe ne résulte pas d'une représentation mécaniste mais d'une représentation vitaliste et ce que soulignent bien donc les auteurs que j'évoque c'est à dire en particulier les gens comme Lecourt c'est que dire ça dans une thèse de philosophie ça veut dire aussi parler de la réflexologie pavlovienne ça veut dire parler contre aussi le béhaviorisme Watsonien c'est à dire s'opposer à toute explication mécaniste du vivant c'est pas donc une pure activité académique c'est pas un point d'érudition c'est quelque chose qui a des enjeux et qui a des enjeux en particulier dans la société et dans la politique ça veut dire sauver la dignité de l'homme qui est son pouvoir de commander qui est son vouloir et donc au delà quand Guilhem avec cette thèse de philosophie portant donc sur la naissance du concept de réflexe non pas dans une idéologie mécaniste mais dans une idéologie si je puis dire vitaliste quand Guilhem critique la rationalisation taylorienne du travail au nom donc de l'erreur théorique de nature philosophique qui est au principe de l'échec de cette tentative d'industrialisation du travail de rationalisation du travail parce que ce qui est négligé c'est c'est le caractère propre de l'individu humain en tant que vivant qui compose son milieu en fonction d'une pensée à laquelle il ne saurait renoncer sans risquer finalement la mise en cause de l'humanité elle-même quoi bon donc l'épistémologie historique elle accouche d'une philosophie qui affirme le présent le primat du vital sur le mécanisme sur le mécanique et le primat des valeurs sur la vie en parenthèse si vous voulez une des questions ce sera finalement d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'homme et les valeurs de l'homme dans toute cette histoire quoi si on fait une brève généalogie des conceptions philosophiques de la question de l'homme quoi bon on aurait d'abord disons une définition de ce que c'est que la spécificité de l'homme à travers Aristote quoi à travers Platon d'abord qu'est-ce que c'est que l'espèce humaine par rapport à l'espèce animale on aurait ensuite donc comme question la question de la nature humaine centrale au XVIIe XVIIIe siècle on aurait ensuite donc qu'une mise en cause de cette perception par l'idée nouvelle qui s'origine de la montagne mais qui est très présente chez des gens comme Sartre etc. de la condition humaine pour finalement se poser aujourd'hui plutôt que cette question la question de l'humain voilà en tout cas ce qui est à mon avis particulièrement intéressant dans ces analyses qui sont faites à ce moment et ces appropriations de Canguilhem ce serait donc tout ce qui tourne autour de cette épistémologie historique conçue comme discontinuiste faisant des ruptures et l'usage aussi que Canguilhem peut faire du concept d'idéologie et singulièrement de l'idéologie scientifique donc on pourrait compléter cette approche de Lecourt par l'approche d'Amacheray qui montre lui plutôt que la filiation des concepts se substitue chez Canguilhem à l'enchaînement des théories l'idée que le concept a une naissance donc il n'est pas donné de toute éternité et l'idée que finalement travailler à un concept s'est formulé à un problème le problème en l'occurrence privilégié par Macherey étant plutôt celui de la norme c'est-à-dire qu'est-ce que c'est comment décrire un mouvement comment décrire une adaptation à des conditions nouvelles en substituant à la problématique métaphysique de la puissance et de l'acte ou à la problématique de la vie comme invention pure en privilégiant donc son insertion dans celle des rapports du vivant et du milieu en tout cas donc ce excusez-moi excusez-moi en tout cas ce ce moment donc de lecture de Canguilhem par le moment philosophique français cette appropriation d'abord donc par Althusser et par les Althussériens elle se manifeste en particulier dans les textes de Althusser lui-même qui dit par exemple dans l'avenir dure longtemps je ne peux pas dire à quel point l'influence de Canguilhem fut décisif pour moi et nous son exemple nous détourne Balibar Machere et Lecourt comme moi-même du projet idéaliste que nous inspirait nos premières définitions théoricistes de la philosophie comme théorie de la pratique théorique c'est-à-dire de la pratique c'est-à-dire théorie de la pratique des sciences conception presque positiviste dit Althusser faisant son autocritique où la philosophie est comme la science des sciences définitions que je me hâtais de rectifier dit-il dès la préface de l'édition italienne de Lire le Capital je dois infiniment à Canguilhem il m'a appris les ruses historiques déconcertantes des rapports entre l'idéologie et les sciences bon je passerai j'évoque aussi dans mon texte les formes d'appropriation de Canguilhem par exemple du côté de Lacanien avec le fameux texte sur qu'est-ce que la psychologie avec la fameuse histoire de l'édition de l'édition Eu vou passar ao livro de Foucault à l'édito de Canguilhem em inglês, e sobre os rapportos que Foucault a pu entretenir com Anguilhem da fabricação de sua these sobre a história da folia e da nação da clínica em parlamento do texto que eu fiz que se chamava Qu'est-ce que é um fou? que era uma comunicação à um colloque de Marcio Alves de Fonseca a Sao Paulo um colloque sobre Foucault e eu passarai ao meu segundo artigo sobre Jorge Canguilhem e os professores de filosofia eu não sei se é realmente o que você está esperando que eu faça é a uma sorte de uma pequena leitura em dois então o segundo artigo se chama Jorge Canguilhem e os professores de filosofia ele data de 2016 então lá esse segundo artigo é claro ele participa dos trabalhos feitos a partir dos arquivos de Canguilhem é isso aí essa primeira parte era mais sobre o primeiro texto ele faz um panorama é até difícil comentar é um panorama vertiginoso era isso que eu estava pensando é precisa ser muito implicado desculpa não é isso mesmo também acho isso mas é fascinante por outro lado porque ele faz como se fosse uma cascata de referências mas numa de uma forma muito precisa como ele vai encadeando essas referências numa numa determinada leitura ali do panorama me deixou muito curioso a respeito de muita coisa na sequência Vinícius você ia tratar das questões que foram feitas para ele como é que é então isso daí seriam as respostas às questões porque a segunda parte que eu não passei é quando ele fala do segundo texto e aí é uma parte que está mais mais literal mais condizente com o texto porque essa primeira parte vocês percebem que ele faz uma análise que não está propriamente no texto ele faz um panorama da filosofia francesa e a gente estava falando de todas essas interferências no Brasil e é bacana que ele traz outros autores que a gente não tinha falado por exemplo Autosser o que é Autosser aqui quando a gente pensa nos debates da filosofia da educação quando a gente pega lá os clássicos do pega lá os marxistas quase Dermival Saviani essa leitura que a gente tem da filosofia no campo Histórias do Kuka isso exatamente então nossa tem muito chão para percorrer e acho enfim só para sublinhar é bacana como ele fala algumas coisas mais no final agora como como faz deixa mais evidente essa filiação com o Bachelard quando ele fala da descontinuidade de não fazer um encadeamento das coisas mas e também com uma perspectiva que aparece em vários é uma preocupação do Kanglian do que que é o que é fazer a história de um conceito o que é trabalhar um conceito e como trabalhar um conceito e trabalhar um problema quando quando ele faz ele tem um texto do Kanglian chamado o problema da normalidade na história do pensamento biológico alguma coisa assim e aí ele fala isso como é que a gente faz a história do pensamento biológico se a palavra a palavra biologia surge em 1802 o que que é o que que é a biologia o que que é o estudo das ciências da vida quando a gente quando o filósofo coloca essa essa esse conceito ele está trazendo ele está trabalhando não uma uma identidade de conceitos ele está trabalhando um problema na verdade que que atravessa ali essas questões deixa eu fazer uma pergunta Vinícius como como pergunta mesmo tanto relacionado ao teu comentário agora especialmente ao final de como com relação a apresentação que ele fez durante a entrevista é como você vê essa relação do canguilhão com a genealogia com enfim com essas pistas possíveis de serem encontradas na história quer dizer parece ser uma o Foucault apesar da proximidade parece ter seguido um caminho um tanto diferente nesse sentido né embora quando a gente percebe né o vamos dizer assim o guarda e família do canguilhão com o Nietzsche também né quer dizer com muitas questões próximas uma se não uma referência né pelo menos uma um tipo de ambiente filosófico né que é compartilhado me parece que essa questão da genealogia não fica tão relevante mas você pode dar uma talvez uma opinião mais objetiva sobre isso porque eu realmente não tenho o mesmo domínio né da literatura que você eu não sei se o senhor Jacóia não pode responder essa questão com mais propriedade que eu é que especificamente não quer dizer né porque fica tão forte no Foucault né essa questão da genealogia e entre eles há uma certa comunidade em relação ao Nietzsche né por mais que tenham tomado isso cada um a sua própria maneira né é nesse sentido que eu fiquei com essa curiosidade né eu acho que estabelecer essas comunidades uma das coisas que o Patrício dá ali acho que são muitas boas informações que a princípio dão pistas né pra construção dessas comunidades mas ao mesmo tempo as embaralha né então fica difícil perseguir assim num raciocínio rápido né por exemplo essa essa questão que eu acho aí vai interessar muito ao início a questão do a relação dele com o Bergson como é que ele se afasta né por um tipo de militância mas se aproxima por outro como é que o filósofo ali joga com seus interesses né eu tava anotando o que o o Patrício falou veja que interessante o ele é ele é anti-bergsoniano porque o Bergson tem uma tradição né pelo que dá pra entender aí que vem do vitalismo né até ele faz a menção vamos dizer não no vitalismo médico mas no vitalismo filosófico por exemplo Birran né Birran uma das coisas que que havia em termos de interesse de combater essa filosofia é porque ela é meia autopoética a teoria do conhecimento vitalista né ela ela era fundada num esforço privado num esforço interno numa apercepção que funda todos os os utensílios necessários como o eu né o próprio eu então o o o o o o o o podia, de início, estar aderindo a isso. Não podia ser um... entrar nessa tradição. Mas, ao mesmo tempo, essa tradição é que o ajudaria a combater o mecanicismo, o reducionismo mecanicista. Então, como é que ele faz? Ele vai se aliar a uma certa espiritualidade, a uma normatividade, a um tipo de auto-organização, inclusive, do gênero? Para poder combater o mecanicismo, que é também passivo, que é também pressupõe um homem passivo, e para introduzir nesse vitalismo revitalizado, tem um texto dele que ele fala, um texto do Canguilhé, que chama O Que É O Vitalismo? É sobre o vitalismo, acho. Ele diz o que importa no vitalismo é a vitalidade dele. É interessante porque o que ele tira dali? A ideia de que você pode colocar a vida como atividade. O Patrício terminou dizendo que é o predomínio da vida sobre a matéria, do vivido sobre o conceito. Então, veja, aquilo que era inimigo antes, ele vai lá atrás, o vitalismo, ele vai lá atrás, recupera o que é saudável nele, faz como recurso para combater o mecanicismo, o determinismo mecanicista, que estava ali, tudo que ele conta da história da medicina era por aí, e aí ele cria uma filosofia da vida e da atividade. Então, acho que esse retorno a Bergson não é uma, vamos dizer, meia-culpa, não é uma correção de rumo, no sentido de voltar atrás, mas é no sentido de, como ele mesmo diz, aproveitar a vitalidade do vitalismo e reconstruir de forma ativa a prevalência da vida sobre a matéria, sobre a inércia da matéria. e com isso, então, sustentar uma filosofia de combate, uma filosofia vital e coisas como ele bem entende. Parece paradoxal, mas é um retorno bastante interessante. E o combate da tecnologia, porque a tecnologia parece como, fica visivelmente oposta à técnica, e é lá no Bergson que ele vai encontrar a ideia de que ele reproduz dizendo que a técnica é um prolongamento do instinto. E o Bergson tinha dito isso, a técnica é o prolongamento do Elan, é uma extensão do Elan, é uma extensão do Elan. Então, veja como tinha coisas que ele podia reaproveitar ali sem se misturar com o espiritualismo do Biran, porque temos que lembrar que na França isso não era conservador só do ponto de vista teórico, era conservador do ponto de vista político. Biran era monarquista. Então, tem coisas aí, mais coisas que influenciam, o Bergson era católico, então, coisas que influenciam essa aproximação ou esse distanciamento dele em relação a esses autores aí. Agora, Foucault, Eduardo, como você falou, Foucault já é pós, Foucault já está em cima dele, não é pós, é ao lado dele, mas com o propósito de ficar... Eu não sei se Foucault tem uma filosofia da vida, não sei, talvez você tenha o limite, mas não sei, não sei, se o objetivo do Foucault ao fazer toda essa historiografia, reconstruir essa história, se o objetivo é fazer uma filosofia da vida, não sei. Mas eu pensei justamente pelo lado oposto, sabe, Francisco, em que medida essa questão genealógica seria presente no Canguilhão, de alguma forma, se isso seria interessante para a filosofia dele, se isso se tornou interessante para ele de alguma forma. Dado o quanto isso é importante para o Foucault, e o quanto isso também pode ser lido no Nietzsche, a sua própria maneira, o modo como ele utiliza a genealogia no âmbito da sua própria obra, tem essa estranha passagem entre o Foucault e o Nietzsche está a Canguilhão. Então, nesse sentido, eu me ocupei dessa questão, embora eu não tenha o suficiente contato com a obra para poder emitir uma opinião a respeito. Mas, se isso estaria presente de alguma forma, e se está presente, com qual objetivo? Como ele utilizaria isso? De que forma? A pergunta é boa. Acho que a gente não tem condição de responder ela agora, mas ela é boa. Porque o Canguilhão também faz reconstituição histórica, mas eu não sei dizer se isso é genealogia. genealogia. Eu estou aqui me debatendo sobre isso, justamente porque não tenho o domínio do que o Foucault faz. Mas aí, quando, por exemplo, em todos os trabalhos, por exemplo, nesses estudos de história e filosofia das ciências, ideologia e racionalidade nas ciências da vida, o conhecimento da vida, tem os estudos que a gente poderia pensar o Canguilhão não vai usar essa palavra, mas os discursos sobre as coisas, os discursos sobre o que se disse sobre o desvio. O que se disse, agora eu mandei para o Boca recentemente, um que é sobre a singularidade, a importância da manifestação singular, da monstruosidade, da anomalia, como ela mobiliza os sistemas filosóficos a construírem ou a revisitarem as prerrogativas sobre o que é a vida. Tem algo, acho que é uma questão que eu precisaria dar uma olhada com mais calma para não falar, fazer livres associações aqui, mas uma coisa que o Boca falou que eu acho que é bacana pensar é se tem filosofia da vida no Canguilhão, no Canguilhão não ficou, algo que atravessa algo que atravessa as investigações históricas que o Canguilhão faz sobre a manifestação viva, a manifestação dos organismos vivos é como ontem eu estava vendo uma entrevista que o Canguilhão dá para o Dagognier, que é alguém que o Patrício cita muitas vezes, que é o orientador do doutorado do Henrique que a gente entrevistou na semana passada e que ele repete em vários textos é que o mecanicismo não consegue entender e o que é o aspecto vitalista do Canguilhão é a capacidade de autoprodução do organismo vivo e de auto formação, autogestão, que depois ele vai usar a palavra homeostasia que ele pega dos estudos de fisiologia da década de 50, 40. Então, tem algo na manifestação viva relacionada à auto-organização, à autoprodução, a uma normatividade que está empurrando, que está evitando o apagamento dela, que está postergando o seu fim, sua dissolução ao máximo. Então, ali há um entendimento do que é a vida de Canguilhão que aparece em vários estudos, por exemplo, nos estudos sobre o conceito de reflexo, nos estudos sobre a formação, a descoberta da tireoide, o entendimento de tireoide, nos estudos que ele faz sobre a ideia de regulação animal, sobre a ideia de normalidade. Então, todos esses estudos têm um ponto em comum que é, olha só, a vida se organiza sozinha, ela tem uma característica de independência que o processo maquínico não dá conta. Por isso que o Henrique no final da entrevista, no final do texto, ele fala que algo que atravessa o trabalho de Canguilhão é salvar a dignidade do homem, do ser humano. O que é essa dignidade? Talvez seria justamente essa característica de autoprodução e de insubmissão a processos normatizantes. Então, acho que é algo para investigar como isso se relacionaria. Também uma outra coisa que eu ia falar antes, que a gente poderia dar uma estudada, que é uma espécie de resenha que o Canguilhão faz à publicação das palavras e as coisas do Foucault, que o título se chama Michel Foucault, morte do homem ou esgotamento do cógito, que é a paráfrase que o Henrique faz na pergunta. É morte do ensino da filosofia ou esgotamento do paradigma coziniano? Então, assim, tem um conjunto de pontos de relação que eu acho que merecem ser melhor estudados. Eu vou dar uma olhada nisso para tentar refinar melhor a resposta. a respeito dessa questão da genealogia. Talvez um elemento importantíssimo para encaminhar uma reflexão a esse respeito, obviamente não uma resposta, porque a questão é muito complexa, seria pensar no papel da história no trabalho dos dois, do Kangriam e do Foucault. O texto do Foucault sobre Nietzsche, que, digamos, prepara todo o trabalho genealógico do Foucault, chama-se justamente Nietzsche, a genealogia e a história. e é uma reflexão no fundo sobre a história em Nietzsche e justamente sobre a relação entre a genealogia e a história, o modo como a história oferece, digamos assim, um pano de fundo para a genealogia já no próprio Nietzsche. É comum se fazer uma divisão no trabalho do Foucault entre o período arqueológico e o período genealógico, etc., mais ou menos distanciando um e o outro. E aí, Eduardo, eu te convidaria talvez a pensar que, veja, mesmo no período assim chamado arqueológico do pensamento do Foucault, no qual se insere aí, por exemplo, a ordem do discurso, as palavras e as coisas, uma arqueologia do saber, etc., em que, no fundo, trata-se de uma análise das epistêmicas, uma análise, uma história das epistêmicas, mas se você situa a história da loucura e você vê como ali a análise discursiva está essencialmente e estreitamente imbricada à análise de práticas não discursivas, portanto, a certos contextos sociais, aí você já relativiza um pouco essa, digamos, separação tão estanque entre arqueologia e genealogia no limite e percebe a centralidade da história. Então, a dica que eu queria dar para você e que talvez seja interessante em relação a esse trabalho de aproximação entre o Canguiano e o Foucault, seria ver como o próprio Foucault nos anormais, no nascimento da biopolítica, nos textos do final da década de 70 e que se aproximam do final da vida do Foucault, como é que o Foucault vai voltar lá à relação entre práticas discursivas e não discursivas na história da loucura? quando ele trata nos anormais da célebre polêmica lá sobre Descartes a exclusão do louco do espaço social da cidade do confinamento da loucura e a relação entre isso e a exclusão do argumento da loucura da ordem das razões do Descartes o Foucault vai dizer eu cometi um erro ali. Naquele momento eu estava falando apenas de um elemento eu não toquei no ponto que eu estou tocando agora o problema não era tanto ele vai rever a leitura que ele fez da relação entre as meditações e a exclusão social do louco à luz de uma digamos assim de um ganho epistemológico feito ao longo do trabalho dele que vai modificar justamente a maneira como ele tematizou o problema da normalidade e da normalidade nos anormais e no nascimento da biblioteca eu acho que é uma espécie de retificação não só de conteúdo mas de método no Foucault que o aproxima bastante dessa história da ciência do canino a meu ver sem usar propriamente a rubrica genealogia mas mostra como esse horizonte da história do conhecimento da história do saber da história das práticas é alguma coisa que tem um poder de aproximação muito forte e você não acha Oswaldo que exatamente nesse mesmo sentido que você está falando a preocupação do canino também em situar o problema dele historicamente no sentido por exemplo do próprio conceito de lei da natureza como ele trabalha com esse conceito procurando situar a diferença do trabalho dele com digamos assim aqueles que até mesmo deixa eu me repetir mas no mesmo sentido que eu falei em relação aos uspianos um tanto inconscientemente adotam valores e práticas e nisso não teria um solo Nietzscheano profundo também com certeza e outro problema que também sem dúvida o próprio Foucault diz isso me parece isso um ponto importante muito importante Eduardo há um reconhecimento explícito por parte do Foucault disso e um outro que eu falei da cena também aqui chamar atenção Vinícius para o que apareceu na entrevista é o problema do humanismo essa reconstituição aí Eduardo aí realmente tem um foco profundo aí tem uma coisa que vai marcar muito de perto a relação entre os dois veja veja o Foucault pré-genealógico o Foucault ainda arqueológico no trabalho sobre doença mental anterior ainda a história a história da loucura o que vai estar em jogo aí isso vai aparecer muito claramente nos textos do Foucault e em particular eu chamaria sua atenção nesse caso para a tese complementar do Foucault sobre a antropologia de Kant eu acho que esse texto é seminal e do ponto de vista da pergunta que você faz ele é absolutamente incontornável porque o que está em questão aí na tese complementar do Foucault sobre a antropologia do Kant é a questão do homem é o problema do homem toda a eu acho a posteridade do Foucault especialmente as palavras e as coisas o capítulo sobre as ciências humanas que vai ser desenvolvido nas palavras e as coisas ele tem a sua ancoragem aí nesse trabalho sobre a antropologia do Kant a antropologia do Kant vai colocar essa questão do que o homem é historicamente a historicidade do humano e aí naquele momento que você passa por exemplo de uma natureza humana para o humanismo a a emergência da carta da crítica do da 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 crítica do heideggeriana ao humanismo e a resposta disso do Foucault com as palavras de as coisas com a morte do homem aí você tem realmente um grande filão um grande filão isso eu acho assim um ponto e veja e aí você vai colocar não só a relação entre Altusser entre Foucault e Kangema também Altusser a crítica altusseriana do humanismo eu acho que aí é um terreno bastante rico bastante fértil para todas essas aproximações e tudo isso tudo nada nenhuma dessas consequências poderia se produzir sem digamos assim o conceito guia da ruptura da descontinuidade da recusa de progresso e sobretudo da crítica da origem isso e uma certa lida da arbitrariedade no contexto né redes causais muito díspares entre si atuando umas sobre as outras o Foucault ressalta demais isso né o choque obviamente o Nietzsche dos fragmentos póstumos também mas o Foucault já é um herdeiro dessa tradição né e seria interessante aqui só para concluir agora da minha parte Vinícius contrastar todos esses panoramas que o Patrick que ele faz com o panorama final que o Foucault faz sobre a situação da filosofia francesa quando Foucault vai dizer que existe na tradição da história da filosofia ocidental uma espécie de nascedor comum que é o sistema crítico de Kant que daí digamos assim brotam duas grandes correntes uma que vai dar na analítica da verdade ou seja nesse elemento propriamente conceitual idealidades matemáticas etc que dá em Atusser que dá em Canguian Bachelard etc e o outro que ele chama de ontologia do presente que é o trabalho no qual ele próprio se situa então eu acho que no fundo o último esboço histórico do Foucault recupera todas essas marcas que o Patrick colocou aqui e eu acho que ele pode ser lido com uma clareza extraordinária a partir desse conjunto de referências que essa entrevista nos deu aqui eu leio hoje hoje eu leio esse texto do Foucault de uma maneira completamente diferente do que eu li até então Obrigado a vocês por essa preciosa chapa Obrigado a vocês Nossa Nossa Eu que agradeço Tem um campo aí É Bom O que você tem aí para frente Vamos falar das outras Vamos fazer intervalinho Vamos fazer aquele intervalinho 10 minutinhos Preventivo Isso 10 minutos Isso 10 minutos é bom São 7 e 3 agora É 7 e 13 então 7 e 13 7 e 13 voltamos Até daqui a pouco Eu tenho que não volte Eu tenho que eu não volte na segunda parte Lamento muito Tudo bem Tudo bem Um grande abraço Boa noite Obrigado Boa noite Obrigado Boa noite Adivinha Laranjinha Ai que gostoso Nossa Isso é muito bom Com chumarrão Maravilhoso Um chá também Alessandra Alessandra Eu esperava comendo O Vinicius Achava que eu não comia Nossa Fala mais sobre isso O Vinicius só aparece comendo Agora Você que não sabe Que isso Francisco Não É que assim Lá na PUC A gente comia mais Com gorduras Essas coisas E ele aparecia sempre Com coxinhas É Agora ele revelou Quem ele é De casa Mas diga que isso aqui Não tem cara de Vinicius Comodinhas de Vinicius Ah Aquela Laranjinha Laranjinha cristalizada É uma delícia Eu que fiz Ah é Deve dar um trabalho Não é Trabalhoso Eu acho Eu imagino Que dê trabalho Porque Tem etapas Já prometi um vidro Para quando as aulas voltarem Eu estou aqui Deixa eu falar uma coisa Que é urgente Eu estou em estado de choque Com a Primeiro Porque Quando a gente está lá Na entrevista A gente não vê Muito objetivamente O que está acontecendo Agora eu assisti E também não é a primeira vez Que eu assisto Isso que é engraçado Mas assim Nessa situação Que eu estou bem Agora Estou apresentando Então parece que você fica Mais relaxado Fica vendo a coisa De modo mais relaxado E Prestei mais atenção Em detalhes Que não tinham me vindo E depois a conversa Com Oswaldo Foi tanta coisa Que eu ouvi Nessas duas situações Apesar De já ter visto Anteriormente A entrevista Mas a conversa Com Oswaldo Eu achei que foi Algo assim Muito interessante Para a gente Prestar atenção nisso E pensar em temas Até mesmo Para Eventos Chamar a gente Para discutir Essas temáticas Eu acho que Elas podem Ser muito interessantes Para Na verdade Eduardo Essas entrevistas Elas A gente está Explorando pouco Pelo potencial Que todas elas têm É claro Mas assim É o tempo Que a gente tem São muitas Então é uma semana Cada uma Para ter uma ideia Mas elas comportariam Um tempo longo As questões lá da psicologia Que já foram tratadas Ficam temas por aí Agora Ficam ideias Para Para ser desenvolvidas Eu acho que podem ser Linhas mesmo De aprofundamento São algumas questões Que pudessem ser Desenvolvidas A partir disso Que está acontecendo Nesse semestre E tem muito mais coisa Por vir ainda Sim Não E essa E o testemunho Do Patrício Ele é interessante Porque ele não é só Essa enciclopédia Ele é testemunha Oculária Como dizia aqui Ele viveu Ele estava junto Ao mesmo tempo Tudo isso estava acontecendo Então tem um peso Sim Esse caráter testemunhal Da fala dele Eu acho algo incrível Também Acho É É É uma geração Que está em extinção Ah sim Isso já Muita gente Já faleceu O próprio Foucault Ah não Esse tipo de filosofia Já ficou para trás Agora E por outro lado Ele traz a coisa Ele atualiza para a gente Aquilo Que ele viveu Isso é muito bacana O Loparique quer Eu estou conversando Com o Loparique O Loparique quer fazer Alguma coisa assim Em relação Ao GT De colocar umas rodas De conversa Para falar sobre a origem Pessoas que Que fundaram o GT Sabe Conversando ali Sobre a história Sobre a formação Sobre as discussões Que existiam Ele está Me propondo Fazer isso Eu acho que É algo semelhante De certa maneira Você tem pessoas Que testemunharam A coisa Mas não são Diletantes Não são pessoas Que 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 Focou Num evento Social São pessoas Que Que Estavam Desenvolvendo Um trabalho Que Havia Um Sentido De Comunidade Havia Um Diálogo Isso é Uma coisa Bem Interessante É E tem que fazer isso Enquanto a pessoa Está viva Porque Depois Só na mesa branca É Você vai ter que acreditar No médium Assim como A gente tem que acreditar No Sócrates E Platão O que você vai fazer O Dias Olacan Não tinha gravador Daquela época É Na segunda Parte Agora Das Perguntas Foram Feitos Eu vou passar A primeira Pergunta Foi As respostas São bem curtinhas Acho que Não sei se vai dar Tempo de passar Todas Porque a gente Acaba Debatendo Mas a primeira Questão É a que o Lucas Faz Porque Há uma Dessas Desses traçados De Movimentos Na obra Ou de movimentos Filosóficos Que fazem antagonismo A perspectiva do Canguilhã Que a gente já falou Sobre a psicologia Ou sobre a ideia De culto ao fato Que é o que o Canguilhã O culto ao dado Ao dado É legal pensar nisso Porque você faz Uma coleta de dados E Que Demonstra Tem uma Realidade Há uma consistência Está feita Uma coleta Mas aí É uma espécie De Fechamento Aquilo Então é aquilo Que deve ser Olhado E aquilo Tem um valor De Verdade De cálculo Do que seja Então Em contraposição a isso O Canguilhã Acaba Desenvolvendo Uma filosofia Do valor A gente pode pensar Assim Não uma filosofia Do valor Mas a relação Do fato Ela tem O valor vital O valor que o indivíduo sente Com relação Ao seu meio Interno e externo Faz um antagonismo Uma contraposição A esse fato Que é mensurado A partir de um De um dispositivo externo A fisiologia O médico A norma A ideia de norma Na média O Vinícius Só uma pergunta Nesse caso Assim Agora até Me referindo um pouco Ao artigo Que você e o Francisco Escreveram lá Na Voluntas Não me parece Um pouco difícil Colocar por exemplo O Foucault aqui E o Canguilhã Porque o Canguilhã Quando ele olha Os fatos Como você falou Ele faz uma Uma ódio à biologia Então de fato Ele está olhando Esses elementos A análise do Foucault Parece que está Em outra dimensão Porque ele está Olhando Outros elementos Que não aqueles Que são pressupostos Da biologia Onde de fato Você encontra os fatos Onde de fato Você vê que Muitas vezes Ali tem a variação Tem Ou isso é um Entendimento equivocado Da minha parte Deixa eu só fazer Um pequeno comentário Vinícius É A ideia De que não existem fatos Existem interpretações Então Quando você coloca Os fatos Na perspectiva Do modo como Eles foram lidos Do modo como Eles foram aprendidos Você vê que Há uma Mesmo você considerando Que há Uma grande Diferença de planos Nesse sentido Que você falou As coisas Se situando Des origens Muito diferentes E com objetivos Muito diferentes Mas há algo No procedimento Que parece persistir É isso que é curioso Eu acho que o Oswaldo Podia ter respondido Ajudado mais uma vez A gente nisso Mas eu vejo uma diferença Me parece que o O O Eu tô relendo Agora O Normal patológico para dar uma ostentação mais fresca para o segundo texto que eu estou escrevendo sobre ele. E a ideia da história é comum nos dois, mas a história que o Canguilhão faz é uma história do conceito, quer dizer, é descontinuista, como Oswaldo está mostrando. Então, ele pega cada autor, cada médico particularmente, como que ele relaciona a normalidade, primeiro com a fisiologia, depois com o ideal, depois com não sei o quê. Ele vai relatando a história de cada um e guarda um pouco a ideia de que cada uma é uma. Não é uma genealogia no sentido de que quer revelar uma astúcia da história. Não é um hegelianismo ou mesmo uma filosofia com áreas marxistas, no sentido do... Não, não é. E não tem também essa ideia de querer revelar que, por exemplo, quando o Bichat pensava a relação da saúde com a patologia, então, por trás disso, tem o valor dos valores, que é o propósito nietziano, que anima mais ao Foucault. Eu acho que o Foucault tem mais essa matriz nietziana e tem um pouco dessa coisa da historiografia dos análises, que é a história das consciências. No Foucault tudo é mais panorâmico. O Canguilhé analisa a altura, é a obra... E ele é até microscópico, dá para comparar que um faz um sobrevoo e o outro vai no invisível. Para falar da loucura, o Canguilhé pega o tratado do Pinel, não sei o quê, vai lá a parte tal, edição tal, e fica mostrando como é que ele definiu aqui, a inconsistência que tinha ali. Então, tem uma pinça ali. E no Foucault tem uma grande lupa. Sim, não é um... Mas, como disse o Osvaldo, é a história que está por trás. É sempre... É interessante pensar como realmente parece que um, curiosamente, é mais hegeliano e o outro segue uma aliagem mais chopé-oliana, no sentido de antípodos. Tudo teve história. Vamos lá, Vinícius. O que ele fala? Espera aí que eu acho que caiu a conexão do Boca. Acho que o exemplo que o Boca estava dando é bacana, e a gente vai encontrar, por exemplo, no texto do Caio sobre a melancolia. Sobre... Perdão, não a melancolia. O transtorno borderline. Como ele faz uma história do transtorno, e aí ele vai nos manuais e vê como ele é discutido. Acho que tem isso. Se pegar, por exemplo, a ideia de singularidade, nesse texto que citei antes, que eu olhei em todos os dicionários da época, quando essa palavra apareceu, como ela foi mudando para as novas edições, a diferença do uso de Buffon, de Lamarck e de Darwin dessa ideia, e aí discutindo se a identidade da palavra é a mesma do conceito. Então, é um pouco isso. A palavra que vai se arrastando, mas ela não tem necessariamente uma identidade conceitual. E eu acho que tem essa vinculação mais discursiva na perspectiva Foucaultiana. Essa perspectiva dos análises também é mais evidente. O canguilhão parece que faz um trabalho de história propriamente. E sempre nessa perspectiva de que os conceitos são retificados e são postos em questão, e há uma espécie de... e há a linha de obstáculo epistemológico. Então, o que impede de fazer aquela revisitação do conceito e mudar o modelo de... o modo de leitura? Parece que... E aí, com relação ao que o Rafael estava falando, há uma perspectiva no canguilhão, o dado, o fato, ele não é jogado no lixo. Ele existe. Ele não é trabalhado enquanto mais um discurso. Mas, ao mesmo tempo... Por exemplo, a curva do normal é uma mensuração de uma realidade fenomênica, se a gente pode dizer assim. Ele não entra nesse debate, que depois eu acho que o Foucault vai entender. Mas isso não significa que o canguilhão não está consciente de que a curva do normal também é uma construção conceitual a partir de uma moldura teórica que pressupõe um conjunto de valores estatísticos, uma perspectiva estatística para a mensuração do que é a existência, etc. Ele não está ignorando que há uma rede de consciências ou de verdades ou de saberes que estão sendo colocados aí. Mas ele não entra nesse mérito, que parece que o Foucault vai entrar depois. e que o canguilhão também teria que estudar isso. Depois, ele dá umas alfinetadas no Foucault nos textos mais tardios. A gente teria que estudar isso como se o Foucault se perdesse um pouco nisso que o Boca estava falando antes. O que o Lucas pergunta um pouco é sobre essa ambiguidade, essa crítica ao fato e o foco que o canguilhão dá para uma filosofia do valor. No texto do Patrício, ele fala de várias filosofias também dos colegas do canguilhão. E aí ele pergunta, faz uma pergunta disso, da relação do culto do fato com essa lógica, com as matemáticas, como são usadas pelos colegas do canguilhão. E uma filosofia do devir, que também aparece quando a gente pensa nisso, do valor. Porque o valor, ele é uma perspectiva que pressupõe o movimento do vivente. Ela não é uma perspectiva estanque. É a partir das transformações internas e externas que ele vai se colocando em atividade normativa a partir dos fluxos, das transformações, dos impedimentos, das facilitações nos valores, nos movimentos vitais do corpo. Eu vou colocar, então, a resposta do Patrícia. Se você quiser, Alain, c'est quelqu'un que participa de uma certa tradição francesa e de uma certa leitura de Kant. E, então, ele tem uma forma de distância quanto a algo como o bergsonismo. E, ele tem uma forma que tem uma posição que é, à la forma em filosofia, mas também em l'action, refusou. Então, o que é que é que é como um fato. C'est-à-dire que a demarca filosofia do professeur Émile Schartier, isso é sempre remetendo em cause tudo o que é estabele. E, a partir de lá, centrando sobre toda uma tradição francesa, então, como eu não conheço muito bem Alain, eu não posso trabalhar sobre a doctrine de Alain ele mesmo. Mas, em todo caso, um certo número de positionnamentos de Canguilhem vem de esta escola. E Alain é ele mesmo alguém que representa como uma sorte de professor de filosofia em França. Alain, é celui que é um professor de classe preparada. É a dizer que é esse tipo de filosofia à la França. Il n'y de filosofia française. Il y a des conditions de temps et de lieu, institutionnelles de production des discours, de matérialisation des pratiques qui ont une histoire. Il y a des conditions d'existence du philosophique et de la transmission de la philosophie. Alain, c'est quelqu'un qui incarne cette forme de réflexion et en particulier la question de la valeur est une question centrale du temps. Comme n'étant pas du tout un spécialiste d'Alain, je ne peux pas vraiment répondre à la question mais je pense que c'est une bonne question et qu'il faut la développer. Je vais passer directement à la question de Boca qui entra un peu dans ce sentido. Boca fait deux perguntas. La première il n'a répondu que c'était la relation avec Schrodinger. Depois je vais te mandar alguns achats que j'ai fait. Mais la seconda question que você fez era dessas transições do fato ao valor, da ideia de cópia que se dissimula em relação à valorização da ideia de normatividade, do pacifismo para resistência, da paz para guerra. E aí ele falou coisas interessantíssimas aí. Interessantíssimas. Só colocar o ponto certinho aqui. Eu penso que eu sou d'accord eu sou d'accord avec toi. que eu d'accord eu mas há também uma condição de possibilidade da sua própria aprovação filosófica que o pôsse justamente a empurrar uma posição de resistência radicale. Mas lá, eu não posso não falar, mas os trabalhos, como o trabalho de Ivan, ele dá elementos de compreensão sobre a maneira que ele pudesse, em relação com sua própria reflexão, se engajar mais antes e mais radicalmente, pois ele signou muito pouco, que ele escreveu um antifascista. E aí ele escreveu, ele escreveu, E ele produira também, à um momento, um texto sobre os paisanos, e talvez, em suas productions, o que ele se aproxima mais do mais de uma análise marxista. Então, o que é completamente interessante, e o que você mencionou bem, é que seu engajamento, sua acção, seu refus do pacifismo e sua decisão, finalmente, de participar da resistência, então, são em cooperação totalmente lógica com sua própria pensão. Então, cê é alguém... E aí também, há toda uma reflexão, menada durante as primeiras anos, mas que também vai debaixar sobre a questão da questão de l'action. Então, é uma redéfinição do rapport da reflexão à ação que é em jogo. Então, não é alguém que pensa e que escreveu e que, de nosso lado, se engaja. É por isso que é muito interessante, tudo o que ele diz sobre Cabea e sobre o fato de que ele foi registrado por lógica. O fato de que Cabea e que era um lector de Spinoza. O fato de que ele foi criticado também do sartrisme e da filosofia de engajamento. Então, há, há realmente razões tiradas do sistema filosofia, ou da reflexão filosofia de Canguilhem, para legitimar sua própria acção na vida e na história. Perfeito. Há uma coerência. Há uma coerência. da entrevista do Henrique, no final, que é quem é o canguilhão. Vocês perceberam que os dois fazem isso. Quem é esse figura que está nesses campos, que tem uma prática, uma ação prática enquanto, não só enquanto resistente, mas enquanto professor, enquanto inspetor, enquanto filósofo. Acho bem legal isso. Enfim. Eu não sei como é que a gente está. Se querem comentar, eu já passo para a questão que o Eduardo fez, que é sobre a relação do canguilhão com a psicanálise. Acho que poderia passar. Se a gente tem mais... Um pouco mais extensamente. Beleza. D'abord, je pense que quand Guilhem s'est interessé à la psicanálise, je pense qu'il a lu Freud, eu d'Illis, je pense qu'il a lu aussi a vu Lacan. Ce qui est clair aussi, c'est que les lacaniens et Lacan luneus se sont beaucoup interessés à sa critique de la psychologie. Moi, je me souviens du moment de cette publication dans les cahiers pour l'analyse. C'était comme un texte totalement perdu, inconnu, etc. qui, dix ans après, se retrouvait en plein centre de polémiques qui visait à quoi? Parce que quand il avait écrit ça, qu'est-ce qu'il souhaitait? Il avait Il 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 está se referindo ao texto que a psicologia acho que não aqui não ficou muito evidente isso que o canguilhão escreveu e ele foi esquecido e o alain milano carreira pela análise reeditou o texto 10 anos depois que a gente já conversou você relevância protesto né isso é uma ofensiva em particular de lagache que havia sido seu condisciple à l'école normal supérieure e que havia feito uma these sobre a jalusia e que então a gente foi à a sortida da Segunda Guerra Mundial, a gente foi uma forma de restruturação de estudos em França e de formação profissional em França e então Lagache com seu livro sobre a unidade de psicologia donna um pouco uma sorte de referência consistente e ideológica à possibilidade para os psicólogos de intervenir em particular na formação dos ensinamentos e é por relação a esse danger institucional que o canguilhão havia escrito esse texto muito radical, um texto que, de uma certa maneira, guarda toda sua atualidade na década de 67, quando foi reeditada por Jacques Alain Miller em grupo, um texto que foi para o canal da days de A parte de isso, eu acho que, sobre muitos outros pontos, os rapportos de Canguilhem com a psicanalys% são trabalhados para o trabalho, porque eu penso que eu acho que o lago é na época do Canguilhem e então sobre bem outros pontos há algo a trabalhar há em particular os textos que fez Elisabeth Rodinesco sobre essa questão mas ela se interessa talvez um pouco mais à a figura institucional de Canguilhem que a ski dans ses reflexions peut être en dialogue avec la psychanalyse en tout cas je pense que c'est une question extrêmement intéressante et il faudra approfondir excusez-moi parce que je ne suis pas du tout un minutiant je ne suis même pas un spécialiste de Canguilhem mais je suis quelqu'un qui a vécu avec Canguilhem pendant toutes ses études et son et son pleinement de la philosophie et donc bon à le lire et à le relire je découvre toujours des tâches possibles pour lui donner la place qu'il mérite quoi mais si vous voulez cette place est considérable je veux dire pour les gens de ma génération pour les professeurs de philosophie de ma génération elle est considérable dans le rapport de ma génération bon évidemment on lisait Althusser et les Althussériens mais on lisait aussi Lacan et des fois on allait l'écouter quoi et donc l'importance de Canguilhem dans ces moments a été considérable d'accord on 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 a aproveitar agora a última questão que a que a pertinente que a gente que a bateu também questão que eu fiz que foi é perguntei para ele ele comentou que ele tinha 20 e poucos anos no maio de 68 naquele momento conturbado na França aí eu falei que eu também tinha 20 anos mais ou menos e estava no momento conturbado no Brasil, e pedi para ele um conselho de orientação, como aquele que o Canguilhão dá no final do que é a psicologia. Para nós, enquanto, enfim, nós todos que estamos aqui, enquanto filósofos. Deixa eu colocar aqui. Bom, évidemment, eu não tenho de leções ou de conseils à propriamente falar, à donner. Eu sou alguém que é plutôt a construir des expériences em comum. Eu penso que bom, se houve uma leção de Canguilhem, seria de saber dizer não e de saber resistir ao fato. A la évidement, é extremamente o mundo tal que ele é, tal que ele funciona, é terrível, e o filosofia, e o ensinamento da filosofia, e partout, mesmo em França, de uma certa maneira, por exemplo, na classe terminada, vôo à formas de restrições, etc. D'un côté, il y a ça, mais d'un autre côté, il y a ce que vous êtes en train d'organiser. Je suis quand même frappé dans ce moment de coronavirus dans lequel, si vous voulez, fondamentalement, ce qui intervient, c'est une forme d'isolement de chacun. Or, qu'est-ce qui peut se passer quand il n'y a pas d'échange, quand il n'y a pas de construction en commun, quand il n'y a pas de dialogue, quand il n'y a pas de fabrication d'une scène, qu'il soit une scène en rupture avec ce qui précédait. Donc, en même temps, d'un autre côté, je multiplie des rencontres du couple, de celles que vous êtes en train d'organiser. Et demain, je vais parler sur quelque chose sur lequel je la question de la commune de Paris et des philosophes et de la commune de Paris avec des étudiants d'un master à Barranquilla en Colombie. Donc, si vous voulez, je découvre moi-même dans cette sorte d'incapacité technique d'ailleurs où je suis de manipuler correctement ces instruments. dans le fait qu'est-ce que nous faisons ? Nous sommes en train de construire en commun par ce dialogue une scène philosophique inédite dans laquelle d'une manière ou d'une autre quelque chose de l'ordre d'une positivité. Évidemment, c'est dérisoire par rapport au monde tel qu'il est, tel qu'il fonctionne, et je sais bien le type de difficulté que vous pouvez avoir dans la circonstance présente. Mais c'est ça, fabriquer en commun des scènes dans lesquelles se joue quelque chose d'inattendu, des connexions, des discussions, des confrontations qui font que d'une certaine manière l'exercice de la pensée, l'expérience du partage, de la pluralité, de l'égalité, donc, permettre de cristalliser quelque chose comme une positivité. Alors, de ce point de vue-là, si j'ai un conseil, c'est continuons comme ça, continuons à inventer des choses que vous nous avez demandé. Personne ne nous a demandé, ni à moi, enfin, c'est à moi que vous m'avez demandé de participer à cette conversation, mais enfin, c'est quelque chose, ce n'est pas l'État, ce n'est pas, il n'y a aucune nécessité, si vous voulez, c'est simplement une invention qui fait rupture quand même avec le fait accompli. Donc, plus il y aura des petites scènes philosophiques comme celle-ci, plus l'existence du philosophique et de la pensée partagée pourra exister. C'est la question du commun et c'est la question d'un commun qui est fait avec du non commun, c'est-à-dire pas à partir d'identité, même pas à partir du fait que nous aurions une identité d'enseignant, de professeur de philosophie, mais quelque chose qui peut être partagé en particulier avec les étudiants, avec librement, c'est-à-dire toute personne humaine ayant une capacité de réflexion, d'exercer sa raison et de philosophie. Donc, multiplions ces rencontres et je vous remercie de m'y avoir fait participer. La solution, c'est la normativité. C'est-à-dire, c'est la création perpétuelle de nouvelles normes. Je veux dire, tu as entendu que, bon, ce qui est important c'est l'inattendu. Parfait. Jogar minhas lágrimas aqui. Que fofura. É, bem bacana, né? Fiquei emocionado até, gente. É. Que lindo. o Patrícia é daqueles velhinhos que você quer levar pra casa, assim, né? Disputando o prêmio Fofura com o professor Jacóia. É. É, tem essa... Então, essa empatia, né? Que é interessante no... O trabalho dele hoje na França é isso, assim, ele é um sujeito que catalisa pessoas de tudo quanto é lugar de América que vão lá e ele cria esses espaços, participa desses espaços. É muito interessante isso. E é interessante que isso remete ao que o o livro que o o chileno lá está escrevendo, tenho curiosidade de ver, porque é justamente sobre a filosofia da ação, que é como compatibilizar essa dramatividade com o comportamento das pessoas, né? E aí já... Então, mas aí parece simples, mas não é assim. O Canguilhane diz aqui no patológico que o... que alguma coisa que está lá na vida da normatividade, como ele entende, tem que estar também nas consciências do homem. O homem não pode não ter isso, claro, nós somos submetidos, Freud já mostrou que a nossa casa não é essa que a gente pensa, não sei o quê, mas alguma coisa da criação de normas que está no procedimento da natureza, tem que estar na nossa consciência. Agora, isso parece dizer muito, mas para a prática é dizer pouco, porque não te traz ideias noteadoras, não te traz princípios, quer dizer, é muito crua, é muito enxuto, né? Então, como ele falou, o que eu posso fazer? amanhã, hoje eu estou falando com vocês aqui, amanhã eu vou falar com os colombianos, né? O que vai dar isso? Eu não sei. vou continuar falando com ele, né? Ele já foi para a condição de emérito já há dois anos e continua, está mais atuante do que fosse. É a reflexão sobre o agir, né? Sim. É, e não faria sentido propor uma fórmula ou algo muito preciso, porque entra ali em contradição com a ideia de finalidade, que é o que o campeão está tentando desconstruir. Porque já limpou o terreiro demais. Isso, é. Mas, um dia você falou um negócio, eu vou te citar, está aqui anotado num post-it, que é que esse trabalho não é combater o preconceituoso, é combater o recurso do preconceito. E eu acho que é isso que a gente faz quando limpa o terreno que a gente está fazendo. Então, combater a ideia de finalidade, combater a ideia de natureza humana, a gente está combatendo, inclusive, um monte de recurso conceitual que a esquerda usa e que, enfim, volta contra ela em algum momento. E que é importante pensar agora. Bem importante pensar nesse momento. Agora, parece ser bastante desafiador, né? Criar uma teoria da ação que possa conceber ou ter dentro do seu núcleo nervoso, vamos chamar assim, o inesperado, né? Então, mas aí que está, isso é interessante, Rafael, porque é justamente você propor, né? Você propor esses encontros, né? Essas provocações de tendências, mas que, seguindo aquilo que o Boca estava falando, né? Tem uma certa lógica interna também que não são coisas aleatórias, né? Coisas que visam certos propósitos, não necessariamente os mesmos propósitos, né? Que estão em jogo no diálogo, na totalidade do diálogo, mas é justamente de você trazer essa situação, e isso que eu capto da fala dele, assim, tão interessante em relação a nós também, né? É de se colocar na situação, É de propor o próprio diálogo e fazer com que isso gere uma intensificação, né? De certas condições, de certos propósitos. É, porque a ideia de normatividade pressupõe, quando fala de normatividade do indivíduo, né? Ele tem um fim que é manter-se vivo, né? Manter-se ali, não morrer, postergar a morte. Normatividade vital é isso, inventar novas normas, se adaptar e não estar fixo a algo útil. O problema, quando o Boca estava falando de extrapolar isso para a sociedade e tal, mas você já deve saber, porque eu já te passei esse texto do problema das regulações no organismo e na sociedade, que no final ele fala, né? Não há... A sociedade não tem finalidade nenhuma. É, e aí tem uma parte super difícil, assim, porque ele não dá nenhum conselho, ele inclusive fala algo pessimista, que por a sociedade não ter finalidade, é a razão pela qual estou citando o Canguilhão, eu acredito que há uma ligação essencial. Ah, perdão. Ah, por ela não ter uma finalidade, nenhuma sociedade pode sobreviver, se não, através de crises e graças e graças a seres excepcionais que se chamam heróis, que se chamam de heróis. É muito triste esse final aqui, né? Porque essa figura do heroísmo, né? Bom, da crise a gente entende, quando pensa em normatividade vital, em organismo vivo, encontrando constrições e contingências aleatórias que fazem com que ele, enfim, produza novos modos que o mantenham vivo, porque ele já tem a finalidade nele inserida, o que é um ser vivo, que é manter-se vivo. Agora, numa sociedade, é bem interessante como ele termina esse capítulo. Sim, né? E essa ideia da crise e do inesperado, ela precisa ainda, a gente precisa lidar com ela, inclusive no sentido de tirar, disso que você lembrou, que é tirar o recurso do preconceito. Por exemplo, eu acho, hoje eu vejo que a minha geração querendo ou não querendo, ela era hegeliana no sentido de acreditar que a história não só tinha um progresso, como já estava muito próximo dele e que a gente não ia enfrentar mais certos problemas, porque eles já estavam como que o circuito da história, da elipse do Hegel, já tinha passado por um sajo de cima, quer dizer, discutir, hoje nós estamos falando de coisas que já estão, concêntricas, já estão dentro do que já foi discutido, então a gente achava que daqui para frente, tudo bem, tem gente que acha que não concorda plenamente, mas ninguém mais vai fazer obstáculo para isso, porque já passou, a história caminhou e isso já foi incorporado, isso era uma grandíssima ilusão, as coisas estão todas aí, hoje eu vi, eu estou vendo um pouco da etimologia das expressões, regra, regular, regular é aprovação, uma coisa regular é uma coisa que tem vitalidade, que tem regras de vida, então se você somar 40% de ótimo e bom e 30% de regular, nós temos hoje um governo que, não vou ficar numerando coisas, homofóbico, contra isso, contra aquilo, contra tudo, que é vida, que tem 70% de aprovação, então, quer dizer, para onde estava indo essa civilização que a gente achava que não ia mais discutir, que não ia mais bater em mulher, que não ia mais negar dinheiro para pobre, que não ia mais tirar a vaga da universidade, a gente achava que essas coisas estavam asseguradas e, de repente, a gente fica se fazendo de surpreso por causa desse preconceito que a gente tinha, fica se fazendo de surpreso, mas como foi acontecer isso? Não, era a tua mãe que pensava assim, era o teu namorado, era o teu vizinho, o teu padrinho, teu amigo, o cara que tomou cerveja a vida inteira com ele, ele odiava cotas na universidade, mas você fazia vista grossa, você achava que ele estava absorvido na justiça do equilíbrio racial, da justiça histórica, não sei o que, não estava nada, a história nunca, é como ele disse aí, a civilização não tem finalidade, ela não estava indo para nada, ela é um recurso, e ela pode ser um recurso do Elan, um recurso vital, uma manifestação vital, mas pode ser também o recurso reducionista, da inércia, da volta para o movimento inerte, para a física, para o mecanicismo, então, a gente tem que estar efetivamente preparado para tudo, e o que é bacana é ver uma pessoa nessa idade, com o Patrícia, e ontem eu me surpreendi, porque eu costumo odiar o Fernando Henrique, mas ontem eu vi uma entrevista com ele no Roda Viva, e ele vai fazer 90 anos, e ele fala da história com uma tranquilidade, parece que não está acontecendo nada muito grave, porque ele já viu tudo, ele já viu tanta coisa, que ele trata tudo isso como episódios, olha, daqui a pouco vai ser diferente, daqui a pouco alguém pensa de outra forma, também não se apavore, não é assim, vamos pensar o que nós vamos fazer, vamos conviver com isso, parece um certo, a gente sabe que ele tem aí um conservadorismo, que foi crescente na vida dele, mas também tem uma experiência, que nem o que no Patrícia, vamos conversar amanhã, amanhã eu vou conversar com colombianos, vamos ver o que dá isso, uma coisa mais contingente, e que nos faz prever a convivência com desastres, recuos, retrocessos, tudo isso que está, a gente está vendo, não é estranho as normas da vida, era possível, e a gente estava iludido, então agora vamos ter que fazer essa autocrítica e conviver, e começar a passar boiada, que já está passando, que já passou muita boiada, de maior da porra. É verdade, muito bem. É, foi muito bom. O que nós temos agora? Ainda tem alguma entrevista? Não, as entrevistas, só falta uma, mas não foi feita ainda. isso, aí eu vou marcar com ela para a última semana desse mês, de outubro, que ela pediu, e o Caio, bom, na verdade, semana que vem tem o congresso, então acho que a gente vai estar lá, não vai ter, como é que a gente caiu isso? Porque no congresso, acho que é segunda, terça e quarta, não sei. vai atravessar o congresso. Ah, então, então pula, pula uma semana. Aí na outra, eu tenho a impressão que é feriado na PUC, não é? Dia do professor que jogou o carro. Eu já tinha falado, não é, sobre isso. Tem que só conferir isso num calendário, não sei, geralmente, acho que sim, né? É, então, então, checa isso aí, e aí a Alessandra passa, então, no cronograma para a gente. É, porque se, essas duas não tiverem, daí no dia 20 já é o dia da apresentação que a gente combinou da apresentação do meu relatório final. Então, isso vai ser bacana. Quem sabe o livro até lá está pronto, né? Se ele tiver, pelo menos, o e-book pronto, seria legal para você mostrar e falar. Já faz o lançamento, Vinícius. Já faria um pré-lançamento, assim, né? Eu vou escrever para a CRB amanhã para ver se eles têm previsão. É, seria uma forma de lançá-lo em grande estilo, assim, né? Bem formal. Sim. E o Caio confirmou para daí, na semana seguinte, no dia 27, fazer ao vivo. Ah, então está ótimo. Então, esse mês está fechado. fechou outubro. É, 20 e 27. É, são só... Me passe certinho, Vinícius, e daí eu aviso todo mundo. Tá bom, só tem que conferir se o feriado vai ser no dia... Vai, vai mesmo lá. Então é isso aí. É isso aí. Não. Tá bom. Não tá bom, minha gente. Então tá. Muito bom. Então, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Que encontrem suas personalidades. Boa noite. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa noite.